Olá gente, boa noite, sejam todos bem-vindos para esse terceiro dia de disciplina com o professor Valente, onde nós estamos trabalhando com as narrativas literárias contemporâneas da e sobre a região amazônica. Muito bom ter vocês aqui, muito bom ter você conosco, professor Valente, seja bem-vindo. Muito bom estar com os nossos monitores, Kaline, que está aqui presente. Hoje também nós temos o Alessandro, que está na outra sala. Quero desde já, assim como eu disse ontem, avisar, trazer boas novas. Como eu disse para vocês, nós já estamos com o edital da nova turma do Literaturas do Norte publicado. Eu vou inclusive deixar aqui para vocês o link no bate-papo, para que vocês possam acompanhar, né? Possam baixar o edital e pegar o endereço para as inscrições. Eu repito, as inscrições começaram no dia 1º e vão até o dia 13º. Além disso, além disso, também saiu um edital para a seleção de professores e tutores na EAD da Universidade Federal do Amapá, tá certo? Então, há várias vagas, esse vai ser o maior concurso que a nossa EAD já realizou. Então, há várias vagas para professor e formador dos mais diferentes cursos, entre eles o Letras Português. Então, esse aviso vai para você que já é professor, para você que já tem graduação, né? Procurem o nosso edital para que vocês possam ver as possibilidades e a gente poder contar com vocês, claro, na construção da ciência no nosso estado. Hoje, o professor Valente vai dar continuidade à disciplina. Valente, a tua câmera não está aparecendo. Kaline, a imagem do professor não está aparecendo, não é? Aparecendo, não é? Pronto, pronto. Então, o professor já está aqui conosco. Valente, seja bem-vindo, boa noite. A sala é sua, querido. Obrigado, Marcos. Obrigado, Kaline. É um prazer imenso, né? Está dando continuidade à disciplina. Agora, esse é o terceiro encontro. No primeiro encontro, eu fiz uma introdução, né? Passando pelo processo de análise do apagamento de alguns autores da Amazônia, né? Que estão ausentes das histórias literárias. Então, a partir de um texto, eu fui pontuando alguns autores que ficaram de fora das histórias literárias oficiais, de 15 histórias literárias oficiais, alguns prosadores importantes. Depois disso, a gente parou para se dedicar um pouquinho ao texto Cimar, do Lourenço Amazonas, que é um texto, né? Um dos primeiros textos de prosa de ficção a tratar sobre a Amazônia. Depois disso, a gente parou um pouquinho para falar sobre alguns autores que discutiram, que trouxeram a Amazônia nos seus escritos, né? De Euclides da Cunha em diante. E, analisando isso, tanto de acordo com o ciclo da borracha, que se instaura no país no final do século XIX, até a segunda metade, as duas primeiras décadas do XX. Então, hoje, aliás, na aula de ontem, a gente fez uma leitura de algumas páginas de jornal, jornais tanto do Acre quanto do Amazonas, para a gente perceber aquilo que era lido, aquilo que chegava nas mãos dos leitores. No ciclo da borracha, é quando Belém e Manaus são entronizadas como grandes cidades em virtude do ciclo. Então, muita coisa se modifica na estrutura da cidade, a estrutura, o meio de transporte, o meio de comunicação, o embelezamento da cidade acontece a partir do ciclo da borracha. Com esse embelezamento, claro que os jornais também se popularizam, né? Cada vez mais começam a surgir mais jornais nas ruas de Manaus, nas ruas de Belém, e, com isso, não tem como fugir da análise dos jornais desse momento, do final do XIX para o início do XX. Então, tendo feito isso ontem, hoje eu trato também de jornais, mas sobre três momentos. Como eu estou tratando de jornais do Pará e a época, o Amapá pertencia ao Grão-Pará, eu vou tratar de alguns jornais de Belém, na sequência, de algumas imagens de jornais do Amapá, e, depois disso, eu vou falar um pouquinho da pesquisa que a gente tem realizado ultimamente, que é uma pesquisa que está em andamento, que deve ser concluída agora no primeiro semestre de 2022. Então, primeiro a gente vai fazer um pouco de Pará, depois falo do Amapá, e, por último, eu refalo um pouco dessa pesquisa que está em andamento, que também é um prosador importantíssimo, do XIX no Amapá. Então, para começar, deixa eu só conseguir ver se eu compartilho aqui meus jornais para a gente ver. Mas, antes de começar, eu quero só fazer uma... Para mim é muito importante falar isso, o quanto o jornal é importante no XIX. No XIX, a partir de 1808, quando o jornal, a liberdade de imprensa é instaurada no país, cada vez mais ele vai se popularizando, vai se democratizando nas mãos dos leitores. Tanto que não se tem imagens de leitura de um jornal, são sempre jornais no plural. Jornais acontecem de diferentes tipos. Existem jornais da engenharia, jornais de medicina, existem no Brasil do XIX, jornais em francês, jornais em inglês. Então, existe uma potencialidade gigante de jornais acontecendo nesse momento e não tem como a gente pensar em literatura do século XIX, literatura do início do XX, sem pensar como essa literatura chega na mão dos leitores. Claro que ela chega por meio de livros, sim, mas antes dos livros, o jornal. O jornal chega primeiro, porque muitos autores achavam essa a única solução para publicar seus escritos. Então, essa disciplina tem um viés de trabalhar as narrativas literárias. Por isso, eu acabei não dando atenção à questão da poesia. Mas as poesias também estão espalhadas em diversas páginas de jornais, de diferentes estados. E o que é muito interessante pensar nisso é o quanto essa rede de circulação era muito bem pensada e muito bem urdida do Brasil no final do XIX e início do XX. A gente tem jornais fazendo essa relação entre um estado e outro, entre uma província e outra. Falei sobre isso ontem, no início do nosso encontro. E hoje vou fazer também, vou mostrar também isso, algumas imagens, para mostrar esse intercâmbio que havia entre as províncias, que eram bem articuladas por meio dos impressos. Então, vou começar aqui compartilhando a minha tela para mostrar para vocês essas imagens. Só para verificar se já está passando, já está visível para vocês. Todo mundo consegue... Marcos, consegue visualizar? Anuário de Belém em comemoração ao centro de secundária. Tá, né? Pronto. Essa imagem, eu vou primeiro falar dos jornais do Pará, alguns só, tá? Como a gente tem um tempo, eu fiz um recorte. Como eu disse para vocês lá no início, eu tenho muitas e muitas imagens de jornais. Tanto imagens de jornais do XIX quanto da primeira metade do século XX. Até 1940, 1950, eu tenho muitas imagens de jornais coletadas, de diferentes jornais que eu trabalhei. Então, eu fiz ontem os jornais do Acre, jornais do Amazonas, até porque a gente não pode pensar em literatura do norte só em Belém, né? E hoje eu vou trazer para o Pará e Amapá. Então, eu começo com esse Anuário de Belém. Por quê? Porque o Anuário de Belém é um... Isso aí, obviamente, né? Anualmente. E ele tem para a gente, traz uma informação muito interessante, porque ele traz no sumário, que é uma história que lidada comercial e tudo mais. Então, ele tem uns sumários, esse anuário, trazendo vários textos em poesia, prosa de ficção, que vale muito a pena dar uma olhada sobre isso, tá? Então, muitos, muitos textos. Eu vou começar fazendo leitura, esse aqui é os 1915, tá? Essa página. E eu vou começar fazendo leitura da página 11 desse anuário, porque ele faz assim, ó, os paraenses. E ele vem fazer uma descrição, tá? De quem são os paraenses. O que é muito legal, ele vem caracterizar. E aí, é um texto pequenininho, dá para ler. Diz assim, descreve assim, baena, o caráter dos paraenses. Olha o caráter dos paraenses. Os paraenses da generalidade são essencialmente dóceis, amantes das delícias, dos festinhos, do repouso e brandura da vida e, com todo, gasalhosos. A franqueza e a sinceridade, o amor e a liberdade da ordem e o horror da perfeição e da lisonja são as principais feições pelas quais o caráter da maior parte deles se distingue. Fora da província, eles desenvolvem a sua habilidade intelectual, procurando constantemente argumentá-la por meio da mais séria aplicação e estudo e adquirem aquelas maneiras polidas, porque se distinguem na Europa os mais amestrados no civil do tratamento. Finíssimo, né? Isso demonstra que não lhes falta gênio e disposição de entendimento para as ciências e para as belas artes. E, se no seu solo pátrio não patenteiam toda a extensão das suas faculdades racionais, é porque nele faltam estabelecimentos em que se promova e difunda a instrução indispensável aos homens que se destinam aos empregos públicos da administração do Estado e aos progressos da agricultura, da mineralogia, da indústria e do comércio. É uma crítica, né? Que não há esse espaço. Em suma, as qualidades e talentos que caracterizam o espírito dos paraenses são tais que facilmente podem colher logo todo o fruto da habilidade e perícia de quem se propõe a instruí-los. Então, é muito interessante, né? Essa descrição, uma descrição super envaidecida, né? Mostrando muito claramente esse caráter e acaba que, na medida em que apresenta essas características, ele também acaba fazendo essa espécie de crítica tão tanto quanto velada, né? De que não há um espaço para demonstrar todo o talento que o Paraíba se apresenta. E eu estou trazendo isso aqui, gente, porque, como eu disse no início, lembrem que, à época, o Estado do Amapá, a região do Amapá, pertencia ao Grão-Pará, tá? Então, a gente está fazendo sobre... Por isso que eu quis trazer. Outra questão que eu acho que vale muito a pena a gente pensar, que vale a pena pesquisar, eu acho que falta isso, é essa... Aqui na página 3, ainda desse anuário, é essa autora. Essa autora bem aqui que escreve essa poesia Tela Amazônica, e eu não vou precisar trabalhar com ela porque o intuito nosso não é a questão da poesia, mas essa autora precisa que seja trabalhada, que sejam recolhidos, pelo menos recolhidos os textos dela. É o Mira Lima, é uma das nossas jovens literárias de maior destaque, ela é filha da Amazônia, tem já publicado obras de valor incontestável em prosa e em verso. Então, isso aqui é no início do 20, né? Esse texto, essa publicação, essa folha de 1915, e a Eumira Lima, ela... Na verdade, o nome dela é Eumira Ribeiro Lima, ela é de Manaus e ela... Se você procurar sobre ela no Jornal do 19, sempre ela tem muitas notícias, ela dando conferências, ela dando palestra, ela escreve sobre o espiritismo, ela tem um livro publicado chamado Na Seara de Jesus, que contém alguns textos dela muito importantes, mas não só esses textos voltados para a questão religiosa, não. Esse texto aqui, por exemplo, que é a Amazônica, ele vem... É um texto que não fala sobre isso, né? Então, ela é natural de Manaus, né? Ela se muda para Belém e, a partir daí, ela começa a produzir muitos textos. Além desses textos religiosos que ela escreve, ela também se destaca muito com textos que falam sobre essa questão da emancipação feminina, dessa questão da mulher. Ela tem textos publicados assim, que também acho que vale a pena ser recolhido, tá? Ela foi casada com Arquimiro de Lima e, nesse casamento dela, então, ela consegue ter uma projeção e continuar publicando muito. É muito comum a gente contar poesias dela nos jornais paraenses. Então, acho que vale muito a pena recolher, analisar esses textos dela para publicar, porque, pelo que eu sei, dela foi publicado esse livro, na série de Jesus, que, como eu disse, apresenta uma faceta do que ela escreve, que é a questão da religião, mas ela vai para além disso. Essa poesia aqui toda, por exemplo, é uma poesia que eu acho que dá para ler. Diz assim, chama-se Tela Amazônica. Amanhece, da luz, o rosa e o cortinado envolvem a terra, o céu, as nuvens transparentes, e enrubra as gradações, se anteia no ar parado um arco triunfal de lâminas luzentes. Varanda mata o céu escuro e sossegado, as só vibrações argentes e as refugentes, acorda a ave primeira, e o ninho despertado é o toque da alvorada aos pássaros de dormentes. Furva maracajá, a face, a falso escancarado, mostra os dentes hostis a uma cutia brava que se furta veloz na rápida carreira, e na margem do rio, entumecido e brando, suspensa uma raiz que a correnteza lava, ágil sucuriju enrosca-se traiçoeira. Então, aí, como a gente percebe, não é um texto que vai falar sobre a questão religiosa. Então, mesmo o título do texto já traz isso, o soneto já se intitula Tela Amazônica, e ela está tecendo esse cenário desse amanhecer do Amazonas. Então, como eu disse, eu acho que é uma pesquisa que vale a pena ser feita, e recolher os escritos dessa mulher. Na sequência, ainda desse mesmo anuário, desse anuário, tem esse texto, Fundação de Belém do Grão-Pará do ponto de vista histórico e literário. Esse texto aqui é um texto que tem acho que dez páginas. Claro que eu não vou trazê-lo todo aqui, eu só estou mostrando para vocês essa primeira página, mas ele vai fazer, é um texto longo, é um texto muito interessante, porque ele vai mostrar paralelamente a história e a literatura no processo desse desenvolvimento do Pará. Então, é um texto também que vale a pena ser lido, ser analisado, eu não sei, realmente eu não conheço, já foi trabalhado com o texto. Esse texto, ele é assinado pelo Cônego de Andrade Pinheiro, e, como eu disse, o Cônego se dedicou nessa pesquisa histórica, história literária, e ele faz esse texto a partir da pesquisa que ele desenvolve. também é algo que pode ser analisado futuramente, até porque ele vai, como o Cônego se preocupa nesse texto, em fazer esse ponto de pensar como é que ele, a história também do Pará se entrecruza com Portugal, vale a pena pensar nele. Bem, outra coisa que eu estou trazendo nesse encontro de hoje, como eu disse, são algumas imagens de jornal, essa imagem aqui é do jornal Estado do Pará, o Estado do Pará, ele é um jornal que ele tem, vale a pena ser trabalhado, ele tem na Biblioteca Digital muitos anos, ele tem mais de 10 anos na Biblioteca Digital disponível, de 1911 a 1921. Essa imagem aqui é uma imagem de 11 de abril de 1911, tá? A página dessa imagem de 11 de 1911, e por que eu quis trazer essa imagem? Para mostrar para vocês a presença desse folhetim, Último Concerto do Guimarães Júnior, tá? Então, o Guimarães Júnior é um autor super influente, né, no 19, amigo do Machado de Assis, foi diplomata, viaja bastante, e é um grande missivista também, existem muitas cartas trocadas com o Machado, e é interessantíssimo que essa obra dele seja publicada aqui, no Pará, a poesia dele, aliás, esse romance dele seja publicado aqui. O Guimarães Júnior não tinha, tem tanta publicação assim dos romances, era mais comum os jornais do Rio, por exemplo, divulgarem os seus textos críticos que ele escrevia, tá? Mas aqui é interessantíssimo que apareça isso também. Além disso, que mais? Ah, tá, aqui a gente, vale a pena também a gente pensar que o Guimarães Júnior escreve também, além desse, outros romances, como Família Gulli e tudo mais, ele também aqui é um dos fundadores, né, da Academia Brasileira de Letras, e só para, não pode deixar de mencionar essa questão. Aqui na página, nessa sexta página, também no Estado do Pará de 18 de dezembro de 1910, de 19, aliás, isso aqui é 19, a gente tem uma questão muito importante que eu acho aqui, que é essa imagem, novo folhetim ilustrado, chamado Segredo de Mãe, isso também é novo, tá? Ontem eu fiz uma fala que eu disse que depois de um tempo começam a surgir muitas imagens nos jornais, né, e essas imagens vão surgindo e na virada do 19 para o 20 se torna muito mais presente isso, inclusive as fotografias, que hoje eu vou mostrar algumas delas, dessas fotografias, e aqui a gente vai ter um folhetim ilustrado que aparece aqui para a gente. Além disso, vai a gente pensar também aqui, vou ampliar um pouquinho para a gente ver essa coluna bem aqui, que vale para a gente ver, que é a coluna expediente, tá? Observem aqui a coluna expediente, ela tem correspondente, esse jornal do Pará, ele tem correspondente direto em Londres, em Nova Iorque, em Lisboa, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e nos demais estados do país. A gente está falando, gente, do Pará, em 1919, né? Então, a gente tem aí um jornal que há um século atrás circulava em diversos estados do país, circulava em Londres, circulava em Nova Iorque, circulava em Lisboa, né? Então, ele tem uma projeção imensa, e como eu disse para vocês, é um jornal que eu tenho, que a gente consegue pesquisar, porque ele tem de 1911 a 21, né, a biblioteca digital disponível, então, há muita coisa disponível nele, que vale a pena ser pesquisado, né? E ele tem, como eu disse, essa projeção toda. Aqui na sequência tem os valores, né, da assinatura e tudo mais, tá? Bem, vou voltar aqui para a gente continuar vendo esse jornal. Aqui tem o folhetinho que eu falei para vocês, que é esse folhetinho ilustrado que vai fazer parte do jornal, né, que está sendo divulgado aí. Na sequência, ainda do estado do Pará, eu trouxe essa página, que é a página de 23 de janeiro de 2017. Por quê? Porque, primeiro, eu quero mostrar que aqui tem essa, essa, essa sessão, palcos e salões, eu falei sobre essa sessão, eu disse ontem, que a gente que estuda jornal, a gente não pode só olhar para o folhetinho, a gente precisa pensar que dentro do jornal existem outras sessões em que a literatura está presente, né, aqui a gente tem um momento em que fala sobre palcos e salões e a gente tem sobre o teatro, mas também fala de uma nova revista que está sendo lançada, né, como a gente sabe, nem todas as revistas publicadas no 19 foram catalogadas, muita coisa se perdeu, né, então, como muita coisa se perdeu, a gente às vezes encontra notícias assim, né, que tem lançado, mas a gente não encontra, tá, a gente, então, vale a pena a gente pesquisar em outras sessões para além da coluna folhetim. Aqui, vale muito a pena pensar nisso e também aqui eu quis trazer essa imagem porque mexe com uma coisa até na minha adolescência mesmo, que é esse folhetim, a Igreja das Catacumbas do cardeal Weissmann, tá, esse folhetim aqui é um folhetim que eu lia, eu vim de uma, eu fiz, eu estudei em escola católica, né, no colégio do Carmo em Belém, então, isso era muito, uma leitura que nós fazíamos, né, a Igreja das Catacumbas, eu li isso há muito, muito tempo atrás, esse, 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 esse texto é antiquíssimo e ele também, eu já encontrei ele reproduzido em vários jornais, né, até pelo caráter, né, religioso mesmo dele, então, muitos jornais reproduzem a Igreja das Catacumbas. A Igreja das Catacumbas é um jornal que você consegue ver, por exemplo, o sofrimento de São Sebastião, a tortura, né, que ele vai passar, também o martírio de Santa Enes, de Santa Merenciana, tudo isso você consegue ver na Igreja das Catacumbas, né, essa história, mas na verdade o nome do jornal é chamado de Fabiola ou a Igreja das Catacumbas, aqui aparece só como a Igreja das Catacumbas, mas se você for procurar o texto mesmo, aparece Fabiola ou a Igreja das Catacumbas e Fabiola na narrativa era uma pagã, né, que vai pouco a pouco percebendo a necessidade dela aceitar, né, como algo que não pode, você não pode fugir da religião. Esse Fabiola ou a Igreja das Catacumbas já virou filme também, né, foi feita uma versão, já foi adaptada para o cinema, se não me engano, em 1918, eu acho, né, tem uma versão bem, bem antiga. Bem, aqui tem um jornal que eu adoro também, que é o Folha do Norte, nessa página 8, é, o Folha do Norte é um jornal que eu gosto muito porque ele tem essa edição rosa, e essa edição rosa é uma edição puramente voltada para a questão mesmo da arte, da literatura, essa página aqui é uma página de 15 de novembro de 1896, tá, 1896 essa página, e aqui a gente vai ver que, observem que ele tem assinaturas para a Amazônia e assinaturas para fora da Amazônia, ou seja, ele chegava, né, em diversos estados também. Nessa, nessa edição aqui, a gente tem umas coisas interessantes nessa página. Primeiro, a gente tem o Apólogo do Machado. É um Apólogo do Machado que todo mundo conhece. E aí, gente, eu que trabalhei com o Machado enquanto contos que proliferaram dentro do XIX, eu digo para vocês, nenhum conto de Machado foi mais reproduzido do que um Apólogo. Um Apólogo é um conto que foi reproduzido em mais de 25 jornais. Eu tenho mais de 25 jornais reproduzindo esse conto. Então, é um conto que tem um monte de reprodução. E aí, eu quis aproveitar para lembrar disso. Quando eu trabalhei com Folha do Norte, eu encontrei só de Machado. Encontrei uma carta, o conto dele. Encontrei um Apólogo, que a gente está vendo aqui. Encontrei uns braços. Encontrei Adão e Eva, o Diplomático, o Conto de Escola e a Cartomante. Então, nesse jornal Folha do Norte, tem sete contos de Machado que circularam nesse jornal. Então, como eu trabalhei com essa pesquisa, vendo que Machado publicou, que saiu, aliás, de Machado nesses jornais, então, Folha do Norte é um jornal que eu trabalhei bastante já. Então, por isso que eu digo para vocês que essa edição quase vale muito a pena pensar. E aí, a gente vai vendo que tem muita poesia. Tem aqui esse texto, eu gosto muito dele. Vou voltar um pouquinho. Esse A Ela, que é assinado por Margot. é porque ele é extenso, não dá para ler, mas ele é um texto de perdão. Vale muito a pena ler. Essa página toda, gente, toda a edição rosa. Quando alguém tiver interesse de pesquisar, a edição rosa do Folha do Norte, ela é incrível para trabalhar. E aí, ainda também no Folha do Norte é que essa página é de 17 de janeiro de 1897. Eu trago ela para a gente ver, primeiro tem aqui, lá embaixo, tem a parte aqui do Folha do Norte, que é um folhetim mesmo, dele. Depois a gente vai ver, perceber aqui que tem poesias do Cruz e Souza, aqui, aliás, um texto do Cruz e Souza, tem um texto do Coelho Neto, tá? Tem textos, deve ter texto do Bilac também para cá. Então, a gente vai ver que na Folha do Norte ela já publica essa página toda, essa edição rosa toda, fazia o Mar do Norte, então fazia muito isso. Era bem dedicado mesmo à questão da literatura, então é um jornal que vale a pena ser trabalhado assim bem detalhadamente, tá? O que mais? Aqui também é uma outra página de Sete de Máximo, 1826. É a mesma? Não. Aqui nessa página ela tem um trabalho bem interessante que é esse, o Poeta Boccardi. Então, aqui é uma continuação, tá? Só sobre o Boccardi. Então, para quem estuda portuguesa, vale muito a pena recortar, né? Essa aqui do Francisco Pacheco. O Francisco Pacheco já tem publicado isso, né? Ele tem várias críticas que saem que ele escreve e tem críticas que eu fui recolhendo já dele, inclusive sobre o próprio Machado que ele vai escrever, tá? E aqui tem a poesia, tem o conto Uma Carta do Machado. Observem que isso aqui, eu disse isso, acho que ontem, anteontem, que essa disposição, né, das, do conto, né, esse rodapé do folhetim não é à toa, né? Isso aqui é pensado, isso aqui é planejado, pra que caiba aqui, isso é escolhido, né? Não é uma coisa assim de qualquer conto, é pensado no conto que cabe aqui, isso tudo é planejado, é pensado antes, tá? Não é nada assim de uma hora pra outra que se coloca, não, isso é tudo feito um planejamento. Bem, além disso, eu vou passar agora pra um outro jornal, aliás, não, ainda tem esse, mas esse aqui pra gente ver, tem daqui de importante, também no Folha do Norte, que é de 21 de junho, de 1997, aqui não é uma edição rosa, tá? Mas mesmo não tendo a edição rosa, ainda tem a coluna folhetim, e aqui tem o Adão e Eva também, do Machado, que saiu nesse jornal Folha do Norte, e aí observem que ele é cortado, tá? Aqui já é a conclusão do conto. E agora sim a gente passa pro jornal Gazeta de Alenquer. O Gazeta de Alenquer, ele tem vários números também na hemeroteca, mas não tem números, a sequência tá interrompida, não tá completa. Ele tem de 85, ele tem 1885, tem 1090, tem 91, tem 92, 93 e 95, acho que 94 ele não tem. Então, vale a pena também dar uma olhada no Gazeta de Alenquer, tá? Eu trouxe aqui o Gazeta de Alenquer porque ele vale muito a pena pensar nessa, no expediente dele, observem aqui, tá? Ele também observe que ele fala colaboração científicos e literário franca toda a inteligência, informações sobre o desenvolvimento moral e material, principalmente desta comarca do Estado, serão recebidas com reconhecimento. Aí, os autógrafos enviados a esse jornal não são restituídos, ainda mesmo que não sejam publicados. Os reclames não serão publicados sem pre-pagamento, não se aceita a solicitação sem as jornalidades da lei, cuja linguagem não seja compatível com a educação dos meus costumes, diz que tem dentro do município e diz que para fora do município também. Aqui é interessante essa folha, eu trago por dois, além dos expedientes, claro, que vale a pena a gente ver por dois motivos. Primeiro, a gente tem aqui os mortos, né? O que é um texto falando sobre a morte de Machado, tá? O que é a morte de Machado que acontece. Além disso, também, vale a pena a gente ver aqui a sessão Carta Aberta. Aqui na sessão Carta Aberta, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho. Algumas vezes, né? Na sessão Carta Aberta, a gente vai ver questões interessantíssimas dentro do jornal, tá? Aqui, nessa sessão Carta Aberta, é interessante a gente ver aqui, que é um desabafo, né? Ele tá falando sobre uma obra poética, ele vem falar sobre isso, ele diz assim, ainda há pouco, fazendo análise de uma obra poética, um colega meu referindo-se a certos críticos como o vosso, diz que eles não passam de simples e adorciosos charlatãos. Então, aqui, nessa Carta Aberta, é uma carta que vale muito a pena ser trabalhada, porque ela fala um pouco sobre crítica literária. Então, pra você pensar que a questão da crítica literária já era debatida, então, os autores aqui estão se indispondo acerca do que é fazer a crítica literária. E aí, ele faz um comentário, que eu vou ampliar aqui pra ler, porque eu achei muito importante quando eu vi isso, já tem um tempinho que eu trabalhei com esse jornal, como eu disse, mas eu até tinha notado que isso valia a pena ser lido. E aí, ele tá falando, fazendo essa informação sobre a crítica literária, e ele fala assim, o que caracteriza o verdadeiro crítico é a maneira de encarar a obra ou a produção de que se trata. Deve mostrar erros com moderação e delicadezas, deve indicar belezas com lealdade e justiça. Criticar é compreender, disse Veríssimo, que é literatura, página 238, que o vosso crítico nem compreendeu, nem criticou, insultou e descompôs. Então, é uma... Tá se indispondo, né, o escritor, porque ele já tá fazendo uma acusação contra alguém que já havia feito uma crítica que ele não gostou da maneira como a crítica foi tecida. A partir daí, então, ele vai dizer o que é criticar. Ele diz que a crítica ficou pessoal, porque ela acabou fazendo, usando palavras de baixo vulgo, como ele fala, que não devem conter pela fina educação. Então, ele vai fazer essa crítica mostrando sobre isso. Então, vale a pena muito ser trabalhado isso, para pensar como era o caráter, como era a ideia da crítica naquele momento. Então, acho que vale a pena a gente... Depois, para quem trabalha com a ideia, com teoria literária, quando a gente vai com a introdução dos estudos literários, por que não pensar num texto como esse para a gente perceber como é que se instaura a crítica literária no país, como é que se desenha esse primeiro momento da crítica. Então, é um texto que vale a pena ser trabalhado, ser analisado. Aqui é um texto do comercial, do Pará, é um jornal de Cametá, olha que interessante. Ontem, a gente estava vendo alguns jornais, e aí, na medida em que eu estava trabalhando com alguns jornais, eu vi o seguinte com vocês, eu vi que esses jornais não eram só de Manaus, eram jornais de outros estados, de outras cidades também do Amazonas. Do mesmo modo, agora, a gente está vendo um jornal que também não é só de Belém, eu tenho um jornal aqui de Cametá, interessantíssimo, né, gente? Um jornal de Cametá, que é o comercial. Vale a pena a gente dar uma olhada um pouco nesse expediente aqui, deixa eu ver se eu acho, só um minutinho. É que, às vezes, a imagem é isso, gente, ela fica, ela é difícil, às vezes, para ler mesmo, tá? Por isso que eu disse para vocês, a dedicação ao jornal, ela causa isso, né, a gente, é, causa essa questão da vista mesmo, está aqui, o gerente, está aqui a tabela de assinatura por ano, as assinaturas podem começar em qualquer dia, tá? Observem que aqui, é, lá, nós temos pesquisadoras, de Cametá, né, Cametá tem um, um, um campus da, da FPA, que tem a professora Lucilena, né, que tem, inclusive coordenou campus atualmente, ela tem um trabalho bem interessante sobre os jornais, ela acabou de publicar, acho que ano passado, ou retrasado, ela publicou um livro interessantíssimo sobre essa relação, os laços, os brasileiros que se estendem, que se, dos jornais paraenses, então, lembrei muito dela quando eu trabalhei com esse jornal aqui. E aí tem um, um folhetim do Ivan Torgenev, né, que é um autor russo, que é muito interessante, né, que eu lembro do Ivan, desse autor, porque ele escreveu Mumu, né, um livro que eu li já tem um tempinho, e aí, quando eu trabalhei com esse jornal, logo identifiquei isso. Bem, na sequência, a gente tem também aqui, essa, esse texto aqui também, é de um jornal de Cametá, chamado, aliás, é o Industrial, né, e eu trouxe esse jornal porque ele tem a Esclava Exaura, do Bernardo Guimarães, observem o que eu estou falando desse jornal aqui, é de 1902, né, a Esclava Exaura é lá, né, do Bernardo, é lá do início do romantismo, né, da primeira metade do 19, e ele foi aqui, trazido para 1902, observem, né, uma distância temporal, de meio século, praticamente, ele ainda está enfeitando os jornais do início do 20, né, então, mais de meio século depois, lá vai esse jornal industrial trazer à baila o Esclava Exaura, do Bernardo, que escreve também o Seminarista, que é um romance que eu também adoro. Bem, aqui eu tenho já esse, esse outro jornal paraense, que chama-se O Jornal, tem um título, como o Jornal mesmo, esse jornal aqui, ele tem essa página, o jornal, ele é, ela é de 24 de setembro de 1900, esse jornal aqui, ele só tem na Hemeroteca esse ano de 1900, ele tem, apesar de só ter esse ano, ele tem 92 números, só desse ano, então, é algo que ainda pode, vale a pena muito pensar, né, o que tem dele. E aí, o que eu quis trazer esse jornal, porque tem um autor aqui que está no folhetinho dele, que é a Mary Elizabeth Brando, que tem essa poesia, esse romance, O Rastro da Serpente, aqui foi escrito como rastro, né, é o rastro da serpente, da Mary Elizabeth, e ela, é uma autora que, infelizmente, não tem tanta, não teve tanta repercussão, né, mas ela, ela tem, ela escreve mais de 80 romances, e é uma obra incrível dela, ela tem romances, a obra dela, inclusive, é tida como o primeiro romance investigativo da literatura britânica, e ela tem romances que ela escreve sobre fantasmas, sobre investigação, então, e incrivelmente ela fez um sucesso gigante, e, e, com essa obra imensa, né, com mais de 80 romances, e ela não, atualmente, é pouco trabalhada, né, a Mary Elizabeth, não sei nem se tem edição das obras dela, acho que não, nunca mais vi, mas é uma autora que, no 19, tinha muita, saía muita coisa dela nos jornais, a gente está vendo aqui o Jornal do Pará, que está publicando o texto da Mary Elizabeth, e aqui, atualmente, a gente já não tem, esse jornal aqui é de 1900, então, depois disso, a gente não vê muita coisa dela saindo dos jornais, tá? Na sequência, eu trago esse jornal aqui, que é o Pará, uma edição, de nove, de novembro, é porque está ruim para ler, mas eu anotei aqui, ela é, essa página é de nove de novembro de 1999, aqui eu quis trazer essa imagem para mostrar aquilo que eu estava falando ontem, tá? Eu disse para vocês que essa, no 19, na virada do 19 para o 20, esse intercâmbio entre os, os estados era muito, muito presente, e aqui, isso aqui se evidencia, vou mostrar para vocês como, só um minuto, observem que aqui, nesse jornal, eu tenho aqui os nossos agentes, então, esse, essa folha, que é o Pará, tá? Isso, em 1899, ela é divulgada em Alenquer, acho que isso aqui é Faro, Lisminar, Óbidos, Itaitua, Monte Alegre, Afuá, Melgaço, Chaves, então, em várias cidades, em Macapá, olha, muito legal pensar, quem era esse Teodoro que recebia, era um tenente coronel, deixa eu sair de um livro que acho que é melhor para ler, quem era esse de Macapá que era um agente do jornal e distribuía, né, o jornal aqui, isso em 1899, então, a gente tem que pensar que, eu tenho um jornal de 1899 que chega aqui, né, e tinha leitores aqui em Macapá, em Bragança, em Vigia, em Saguinas, de Cursaca, Metá, Baião, enfim, São Caetano, todos esses aqui eram agentes desse jornal O Pará que divulgava, né, jornais em todo, em todo, em diversas cidades do Pará. E entre, nessa página, a gente vai ver aqui embaixo, ó, um texto do, um folhetinho de quem? Do Teófilo Gautier, né, então, o Teófilo Gautier tem aqui um texto dele, desse folhetinho que chegava em Macapá. Que interessante, né? Bem, já pensando em finalizar esses, esses primeiros momentos, né, que eu quis trazer, que são os jornais do Pará, vou ainda ver mais os dois e a gente para para ver algumas imagens de jornal já falando, tratando do Macapá, né, que é onde a gente está. Eu não quis, não quis trazer só o o Paranão. Então, aqui tem o Tupi, é outro jornal, esse jornal, ele é, essa folha aqui é de 13 de maio de 1900, tá? Incrivelmente, esse jornal, eu só tenho esse número, de 13 de maio de 1900 na, na Meroteca, não tem, não existe, na Meroteca catalogada, não tem mais outra, nenhuma outra edição. Nesse jornal aqui, a gente vai ter aqui uma lenda, deixa eu ver se eu vou mostrar aqui presente, a lenda do, a lenda do Pariká. Essa lenda, ainda fala assim, essa lenda, uma lenda do rio Aporis, tá? Isso é interessante por quê? Porque ele vai falar que nesse, nesse rio, existem, é, quatro etnias, que ele vai, vai mostrar, nesse rio Pariká, nesse rio Aporis, e ele se debruça sobre esse rio, que é um rio, é, que corta, né, Colômbia, corta, esse rio Aporis, corta, Aporis, aliás, desculpa, gente, esse rio Aporis que corta diversos, é, essa lenda, Pariká, ela é, é, trabalhada, é, 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 vai ser apresentada aí, então, vale a pena pensar, recortar, eu não sei se essa lenda já foi publicada, eu não acabei não pesquisando isso, porque é um jornal que eu não trabalho há algum tempo, mas essa lenda, é, nesse rio, precisa ser coletada, né, precisa ser, é, registrada, precisa ser tirada daqui, né, desse jornalzinho, e tem mais visibilidade, de todo modo. Além desse, aqui está o resto da lenda, Ah, também outra coisa, essa lenda, é, depois, ela, esse nome Pariká, né, não é, está aqui, é chamada, é chamada por Bill Ramos, é chamada por Belém, tá, esse nome Pariká, ele, ele, é, é o nome de, era o nome de uma rua, Macapá, né, depois mudou, essa rua para, para, chamada de, o Beco do Amor, foi chamada depois. Aqui, é, por último, essa é a última imagem, do Jornal do Pará, Oficina Literária, Jornal do Pará sobre o Pará, né, que eu vou falar agora um pouquinho, sobre o Amapá, é o Oficina Literária, que sai, é um jornal que sai, em, em Belém do Pará, esse jornal, ele tem, de 1999, até 1996, são dois anos, só que, apesar de ser dois anos, ele não tem números completos, na hemeroteca, ele tem apenas três números, é, na hemeroteca, não tem, não há, assim, não foi guardado, não sei se tem muita coisa dele, não. Eu trouxe essa imagem, porque essa, essa, essa edição, toda ela, é uma edição super dedicada ao Coelho Neto, tá, então, eu quis trazer por isso, é uma edição especial dedicada ao Coelho Neto, tá, então, essa é a razão de ter trazido aqui, essa, essa imagem do Oficina Literária. Gente, aqui, eu, nessa, nessa imagem, eu paro um pouco para falar sobre essas imagens do Pará, agora eu continuo no Pará, mas me detendo, como o Amapá, que pertencia à época, né, ao estado do Grão Pará, né, tinha projeção nos jornais, então, agora eu vou ver algumas imagens, ainda do Pará, ou então do Rio, mas voltadas como tema, trazendo sobre o Amapá, tá, então, é, isso aqui que eu vou trazer agora, até aqui, nessa, nessa imagem, é fruto de um trabalho que eu tinha desenvolvido já há algum tempo, quando eu me dediquei a estudar os jornais, alguns jornais brasileiros, para falar sobre Machado. Isso que eu vou trabalhar a partir de agora, né, essas imagens que eu vou trabalhar a partir de agora, são imagens que eu vou trazer, é, porque, que são fruto, na verdade, daquilo que eu fiz, já na minha pesquisa de, de pós-doutoramento, agora, no Papel Gelete, né, que a minha pesquisa de pós-doutoramento, é uma pesquisa que trata sobre a presença, né, o início, né, eu busquei, o, a literatura, né, do Amapá, né, nos primeiros jornais do 19, e cheguei até a primeira metade do 20, para escrever um pouco sobre isso, que já está, já está até publicado esse material, então, é, e aí eu trago uma dessas imagens, para esse trabalho, esse trabalho meu, do pós-doutoramento, me resultou em mais de 500 imagens, claro que eu não vou trazer isso tudo agora, eu selecionei apenas 15 imagens, para a gente ver juntos, né, até porque eu estou trazendo, como eu disse, imagens voltadas, imagens voltadas para a prosa, para a narrativa literária, então, eu encontrei muita poesia, né, encontrei muita coisa, encontrei, eu tive que parar para estudar um pouco da história do Amapá, porque eu não conhecia, né, com detalhes, e aí eu acabei parando para ver com mais, com mais detalhes mesmo, sobre a história do Amapá, para poder entender melhor a questão da poesia, porque muitas delas conversam com esse momento conturbado, né, da instauração, dos primeiros anos mesmo da instauração, primeiro da, da, da vila, depois da cidade, né, esse momento todo de quando o Mendonça Furtado era governador do Pará, então, eu acabei parando um pouco para estudar, para entender esse processo do Mendonça Furtado, como governador do Pará, tentativas dele de povoação no Amapá, tive que estudar um pouco para poder entender como é que se dá, como é que a literatura daquela época vai se desenhando em função disso, né, então foi um momento assim, mas como a minha proposta nessa disciplina não é trabalhar poesia, trabalhar narrativa, eu acabei, as imagens que eu vou trazer não tratam de poesia, obviamente, como também a minha disciplina, ela trabalha com a literatura contemporânea, que eu estou falando da virada do Diz No Arreio para o Vinte, eu não vou trazer imagens do início, tá, de 1850, não, vou trazer imagens um pouco mais recente, né, de 1880, mais ou menos, até 1930, por aí, são algumas imagens que eu recolhi para a gente pensar juntos, para potencializar algumas pesquisas, nesses dias tem algumas pessoas que têm, assim, acompanhado, né, que são pesquisadores, que, iguais a mim, tem se dedicado bastante, né, ao MAPA, eu tenho o professor Francisco, que é um amigo querido, tem uma pesquisa bem interessante na UEAP, né, sobre a literatura mapaense, também a Judivalda, que fez um comentário, acho que ontem, ou antes de ontem, também tem feito uma pesquisa interessantíssima, né, sobre a literatura do MAPA, então, a minha proposta, né, com essas imagens que eu começo a compartilhar, a partir de agora, é mesmo socializar, né, para ver o que, algumas coisas que eu encontrei, né, depois, se alguém quiser interesse, eu não tenho nenhum problema em disponibilizá-las, apesar de algumas delas já terem sido publicadas, né, em algumas, em alguns textos meus, tá, então, eu trato por isso. E aí, eu, a proposta, pronto, não sei onde está tudo, só para me tirar, fica mais fácil aqui. Bem, a proposta agora é verificar, então, os jornais que tratem, né, que falem sobre o MAPA. E o primeiro deles que eu vou trazer é este aqui, tá, eu vou ampliar um pouquinho, porque eu sempre gosto de trabalhar com, para mostrar para vocês o quanto, a minha ideia sempre, quando eu trabalho com circulação literária, gente, é mostrar o quanto a gente não tem que pensar que o MAPA é um lugar que, a época do 19, era um lugar muito distante, muito isolado, né, eu não gosto de pensar assim, eu gosto de pensar o quanto o jornal me mostra, me comprova, que as coisas eram mais interligadas, muito mais urdidas, do que a gente geralmente pensa, tá, então, para isso, eu já até publiquei alguma coisa sobre essa imagem, mas eu vou trazer, essa, essa, essa imagem, mas eu vou trazê-la aqui, para a gente ler junto, depois a gente comenta. Diz aqui, morte, tá, na sessão solicitados, diz assim, morreu o meu sempre lembrado amigo, Albino Furtado de Vasconcelos de Leão, residente número 2, distrito de Macametá, no lugar denominado Ita, Itanduba, acho que é esse lugar, lamento a sua morte, não posso furtar-me ao dever de render as suas excelentes qualidades, quer encarada como chefe de família, quer como comerciante, que desde sua infância foi empregado nisso. também posso dizer que o Partido Conservador, só um minutinho, também posso dizer que o Partido Conservador perdeu um dos mais esforçados soldados nesse lugar, a sua excelentíssima família enviou as minhas condolências, desejando a sua alma, o repouso eterno. Ele escreve isso de Macapá, dia 2 de março de 1884, o Raimundo Justinho Ano Pereira. Por que essa notícia me interessa tanto? Então, essa edição, esse aqui é o jornal A Constituição, esta página, é do jornal A Constituição no Pará. Ela é datada, esse jornal é datado do dia 7 de março de 1884, ou seja, o Raimundo Justinho Ano escreveu no dia 2 e no dia 7 a edição estava sendo publicada. Significa dizer, isso já mostra um tanto a agilidade, porque essa carta dele sai de Macapá e chega ao Pará para ser publicado pelas páginas da Constituição. Isso é interessante para a gente pensar na agilidade. Eu falava sobre isso com o Marcos Paulo na quarta-feira. Mas, além da agilidade, a gente tem que pensar o seguinte, essa página é da Constituição no Pará. Este homem aqui, o Raimundo Justinho Ano, soube do falecimento do amigo dele, o Albino Furtado, pela lei que morreu em Cametá. Então, o que é que... No interior de Cametá. Interessantíssimo, né? Observe. No interior de Cametá, ele morre. A notícia, o Raimundo Justinho descobre isso lá, aqui em Macapá. e aí o Raimundo Justinho manda as condolências pelo Jornal do Pará que, com certeza, a família vai ter acesso a esse jornal lá em Cametá. Então, a gente tem aí uma rede de circulação. O Raimundo Justinho não sabe que esse jornal, o Constituição, vai chegar, o Jornal Paraense de Constituição, vai chegar em Cametá. Então, por isso, ele escreve de Macapá para o Jornal do Pará para chegar em Cametá. Olha só que legal. A gente está falando de 1884. Vou repetir. 7 de março de 1884, este homem tem consciência desse processo, né, de intercâmbio entre essas folhas. Como ele sabe disso? Pelos expedientes, né, que a gente leu ainda agora. O expediente da gente já mostra isso, o quanto essas folhas eram muito bem relacionadas, muito bem cruzadas, né, o quanto os jornais iam de um lugar ao outro. Isso vale muito a pena para pensar. Bem, essa é a primeira imagem que eu trago sobre Macapá para mostrar isso, que Macapá não era tão isolado assim, né, distante do mundo. A segunda imagem que eu trago é essa imagem aqui do jornal A República do Estado do Pará, de 26 de maio de 1991. Essa imagem, na verdade, ela vem inaugurar um tema que a gente tem pesquisado agora, que é o Múcio Javró. É o que eu tenho me dedicado agora, que é o tema da minha pesquisa mais, mais, mais recente. E eu já já conto sobre isso para vocês mais depois um pouquinho. Mas eu quero ler com vocês a notícia que fez com que eu colocasse esse A República aqui, né, para a gente ler. Aqui tem uma notícia que escreve, é assim, ó. Eu vou sempre ter que ampliar, gente, porque são muito pequenos, eu me preocupo se vocês estão conseguindo ter acesso à leitura, tá? Isso é assim. Pronto, bem aqui, ó. Múcio Javró. Está entre nós, vindo de Macapá, esse mavioso poeta e delicado autor dos crepusculares, uma bela e radiosa coleção de versos onde brilha sua importância potente. O Múcio veio ontem abraçar-nos e promete ter-nos novos frutos do seu êxito, com os quais dentro de um pouco a República iniciará os seus numerosos leitores. Bem, gente, observem. o Múcio Javró, na verdade, é o pseudônimo do Mendonça Júnior, que é o nome daquele canal que nós temos aqui em Macapá, né? Mendonça Júnior é um nome superimportante no XIX. Mendonça Júnior, ele é um dos editores do primeiro jornal do Amapaense, que se chama Pinzone, eu falo dele daqui a pouquinho. E o Múcio Javró, observem que ele é muito conhecido não só pelo nome Mendonça Júnior, mas também pelo pseudônimo o Múcio Javró. As pessoas já chamam o Múcio Javró para ele. O Múcio Javró, e eu vou falar adiante, eu publiquei um texto em que eu acabei citando o Pinzone e eu fiz a seguinte informação sobre ele, diz assim, Joaquim Francisco de Mendonça Júnior era umaapaense, mas desde cedo frequentou as escolas de Belém, manteve relações com a elite cultural, amigo próximo do Corolano Jucá, intendente de Matapá, e também do Lauro Sodré, governador do Pará. Então, ele não era qualquer, ele tinha relações muito próximas com o intendente, o Corolano Jucá e o Lauro Sodré. Seu vínculo com o Partido Republicano e a projeção, graças à fundação do jornal, parecem ter lhe dado a visibilidade necessária para que fosse eleito deputado. Além da política, ele destacou-se como professor, jornalista e poeta, sendo depois tornado-se um dos membros da Academia Paraense de Letras, com esse pseudônimo Múcio Javró. Ele publica o livro Crepusculares, mas, além desse livro, nos jornais do cientista repousam textos do autor em prosa e em poesia, bem como registro de debates literários em que ele se envolveu. E aí, gente, eu vou dizer para vocês que eu acabei cometendo um erro aí. Todo tempo que a gente fala do Múcio Javró, a gente lê e tudo mais, a gente só entende que ele escreveu Crepusculares, todo mundo só fala do Crepusculares. E aí, eu encontrei três notícias, depois de ter escrito esse texto, depois de ter publicado, que ele escreveu um livro chamado Rutilações. Bem, o texto já foi, já está publicado com esse erro, não tem como voltar atrás. Mas existe, de fato, essa publicação Rutilações que eu não sabia, ninguém tinha notícia disso. A gente, eu fui encontrar isso, uma notícia do Rutilações, depois até mostro para vocês que eu vou falar dele daqui a pouquinho. E aí, eu, mas já está, já está com esse, com esse publicado assim. E é interessantíssimo, eu me dediquei ao Múcio Javró recente, tá? Eu comecei a me dedicar para o Múcio Javró desse pós-doutoramento para cá. E o Múcio Javró acabou interligando umas pesquisas. Por exemplo, o professor Iurgel, ele tem um trabalho que ele já escreveu, já analisou o Pinzonha, já publicou sobre o livro, sobre o jornal Pinzonha, então ele já tinha conhecimento do Mendoza Júnior, do Múcio Javró, então ele já conhece, já analisou o Múcio Javró. Além do professor Iurgel, o professor Alain, que vai falar um pouquinho para a gente na semana que vem, trabalhou muito, muito com o Diário de Belém, um jornal que tem uma grande, tem sete anos, jornal diário, de sete anos, então imagina a quantidade de páginas que o Alain visitou, 365 páginas por sete anos, as 365 edições por sete anos, imagina a quantidade de jornal que o Alain leu. E o Alain, quando trabalhou com o Diário de Belém, ele trabalhou, ele se verificou nesse Diário de Belém, muita coisa do Múcio Javró, porque o Múcio Javró pertencia aos debates literários, do Pará. E aí eu começo também a trabalhar com o Múcio Javró, porque como eu comecei a trabalhar com a literatura sobre o Mapá, eu me deparei com o Múcio Javró. E aí, a partir do que eu me deparei, eu comecei a verificar que o professor Iurgel tinha uma pesquisa já a partir do Pinzonha, o objeto dele não era o Múcio, mas era o Pinzonho, e o Alain também se esbarrou com o Múcio Javró com uma pesquisa que não era do Múcio Javró, mas era do Diário de Belém. Então, vamos repetir, o professor Iurgel trabalhou com o Pinzonha, que o Múcio Javró editou. O Alain trabalhou com o Diário de Belém, que o Múcio Javró... Foram publicados textos de debate do Múcio Javró. E aí eu acabei me debatendo também com o Múcio Javró nas minhas pesquisas. Eu falei, vou jogar com esse povo todo. E a partir daí, a gente acabou fazendo uma... A gente acabou se encontrando no Abralique, o professor Iurgel, o professor Alain, e aí a gente está pensando, está fazendo agora essa pesquisa sobre o Javró, e eu falo depois sobre ele, é só para a gente... Eu sei que essa imagem mostra um pouquinho sobre o Javró que tem na República. Bem, além do Jornal República, depois eu falo um pouquinho sobre isso, é... E aqui, pronto, a gente chega nesse outro jornal ainda, que é o Pinzonha, está aqui, só de um minuto que ficou distância. O Pinzonha é o jornal que o Mendonça Júnior está aqui, é o redator-chefe. Essa imagem aqui é de 25 de novembro de 1895. Ele é o redator-chefe do Pinzonha. O Pinzonha é um jornal que foi lançado em 15 de novembro de 1895. ele foi lançado e é concebido pelo Francisco de Mendonça Júnior e José Antônio Siqueira. Os dois acabam concebendo o jornal e ele é instalado por uma tipografia alemã instalada em Belém. Só que, por muito tempo, ele ficou em Belém por quase dois anos, é quase dois anos, um ano e meio, mais ou menos, e em julho de 1897 o Pinzonha acabou transferindo a impressão dele para Macapá. E quando ele acaba sendo produzido em Macapá, aí ele começa a ser comercializado por assinatura, venda avulsa, tudo mais. E ele circula, o Pinzonha, em diversos estados do país. Eu tenho notícia do Pinzonha chegando no Rio de Janeiro, chegando em Natal, chegando na Bahia, chegando no Maranhão. Todos esses lugares, esses estados que eu estou falando para vocês, têm avisos publicados que o Pinzonha chegou. Em algum lugar o Pinzonha chegava. Leituras religiosas da Bahia, por exemplo, dizia que acabou de receber o Pinzonha do Amapá. O Pacotinho do Maranhão dizia que acabou de receber o Pinzonha do Maranhão, aliás, do Amapá. o Potiguar, Ires, acabava de dizer que tinha recebido também. Então, todos esses jornais, o Gazeta da Tarde, o Rio de Janeiro, todos eles divulgavam que estavam respondendo o jornal, estava chegando esse jornal, o Pinzonha, em todos esses espaços. Então, isso vale muito a pena para pensar o quanto o jornal Pinzonha chegava, tinha uma grande projeção. observa que ele fala que ele é um órgão do interesse do extremo norte do Brasil, ele divulga mesmo algumas questões até nesse intuito de lutar por a identidade propriamente do Amapá, porque a proposta do jornal é mostrar os danos que, apesar de Belém ter crescido com o ciclo da borracha, o Amapá não. Então, ele mostra esses danos sociais, esses danos econômicos que o Amapá sofreu com o ciclo da borracha que não teve toda essa, enquanto os outros estados, as outras cidades cresceram, o Amapá não cresceu tanto, então ele tem esse, acaba tendo esse lado, esse intuito mesmo de lutar para a identidade amapaense, fazer essa crítica mesmo. Na Hemeroteca Digital ele tem pouquíssimos números, e aí falei do Alan e do Iurgel, e aí eu também encontrei com o queridíssimo, gentilíssimo Paulo Tarso, e o Paulo Tarso, eu falei para ele, professor, eu estou desesperado porque eu estou estudando o Mendonça Júnior e não encontro nada do Mendonça Júnior, e aí eu quero que o senhor me ajude, porque se existe autoridade de literatura do Amapá nesse estado, é o Paulo Tarso, né, gente? E aí eu pedi para ele, e ele super gentil me enviou algumas coisas, aliás, muitas coisas, e aproveito a oportunidade para agradecê-lo, né, pela delicadeza, né, de ter me enviado as imagens, e eu preciso sempre agradecê-lo por ter feito, ter se ocupado, né, em fazer isso, em guardar, em cuidar, eu sempre digo, gente, eu preciso, eu preciso registrar todo momento da presença, né, do Paulo Tarso por conta da, não só do grande escritor que ele é, que isso é ilegal, eu gosto demais do texto dele, mas não só do grande escritor que o Paulo Tarso é, mas do quanto ele se dedica, né, à literatura do Amapá, então, acho que é algo que precisa ser feito, sempre. E aí, eu trouxe ainda essa outra imagem do Pinzonha, que é a quarta página, o Pinzonha é um jornal pequeno, com 500, com uma edição de 500, as edições e com quatro páginas, mas assim, quatro páginas, a gente tinha um jornal pequeno, mas era quase todo o Pinzonho, era isso mesmo, eram quatro páginas, era a média de páginas dos jornais de 19, então, o Pinzonha tinha quatro páginas como todos os outros. Não era muito menor, não. E aqui eu tenho a quarta página do Pinzonha, que era uma página praticamente em que o Múcio Javro utilizava quase sempre, gente, para as suas poesias. E aqui eu tenho o Múcio Antiga, dele, que assinava, o Múcio Javro, mas eu tenho outras quartas páginas de outras edições em que há muito mais poesias além dessas. E a nossa proposta, vou voltar a dizer, também é recolher, corrigir essas poesias, esses escritos do autor, nessa nossa empreitada, que eu falo daqui a pouquinho sobre ela. E aqui a gente tem um jornal A Rua, que é um jornal do Rio de Janeiro, um jornal carioca, do dia 11 de fevereiro de 1920, dá para ver aqui direitinho. Eu trouxe esse jornal carioca, por quê? Para mostrar para vocês, eu vou criar de novo aqui para vocês verem comigo. Esse jornal, ele tem algo de diferente, ele tem um romance do Corzino, deixa eu ver o que está para vocês aqui, o folhetim dele, chamado, o folhetim dele é chamado de O Injeitado, intitulado Romance de Costumes Brasileiros. Esse romance do José Corzino Raposo, ele é ambientado também em Macapá. Olha que legal. Então, ele vai ser ambientado em Macapá. Ele começa agora aqui. Estamos na véspera da festa de São Benedito, que se celebra na povoação Macapá, situado a pouca distância da fazenda São Francisco. Então, ele vai fazer sobre isso, ele fala sobre Macapá aqui, depois ele vem fazer. Deixa eu diminuir um pouquinho que fica ruim para ler assim. Eu não consigo ler menor. Acho que agora fica, dá para ler menor um pouquinho. Trabalhar com jornal é isso mesmo, gente. Pronto. Tá? Ele fala isso, ele vai mostrar sobre Macapá, ele vem ambientar, e em alguns momentos do texto, ele vem mostrar como é, vem falar um pouco sobre como era Macapá, não é essa imagem aqui, mas existem, mostra isso, a ambientação, mostra um pouco como era, então vale muito a pena esse texto para a gente pensar nisso. Mais um quarto de hora estava em Macapá, lá no Estalzinha e Cica, mais um quarto de hora estavam indo para Macapá, e mais um quarto de hora estavam chegando a Macapá, eles estavam indo para lá. Então, esse romance, o Enjeitado, ele traz isso, uma prosa de ficção, que é a nossa proposta na disciplina, trabalhar com as narrativas literárias, e a gente está trazendo uma narrativa literária ambientada em Macapá, em 1920, que sai no Jornal do Rio de Janeiro, que é muito legal pensar nisso. Bem, e aí, a partir de agora, eu começo a ver mais, mesmo, algumas imagens já observem aqui, quando, depois que a questão do território do mapa se pacifica, ou seja, que o Barão do Rio Branco consegue, e que essa luta em prol da recuperação do território mapaense se consolide, de verdade, a gente começa a ter isso muito mais, a ficar muito mais presente nos jornais. o Amapá começa a ficar muito mais presente nos jornais cariocas, jornais de outros estados, então, de 1900 e, aliás, se comparar o primeiro, o 19, com o início do 20, o Mapagã ganha uma projeção gigante, então, é muito comum a gente ver Macapá enfeitando as páginas de jornais do Rio, né, jornais de Recife, né, o nome Macapá vira muito, vira uma febre, eu até disse isso em algum, eu fiz uma fala que eu falava sobre isso, Macapá vira nome de doce, Macapá vira nome de rua, Macapá vira nome de loja, tudo isso, Macapá vira nome no Rio, né, a gente tem o doce Macapá, a loja Macapá, a rua Macapá, tudo a partir dessa, desse momento, né, que Macapá acaba tendo uma projeção, tanto pela questão do ouro, né, também é claro que isso é importante, quanto pela questão do debate que se disseminou, que foi reproduzido em todo o Brasil, em virtude da questão do Rio Branco. E aqui, então, a gente, eu trouxe essa imagem para mostrar como é que isso vai acabar acontecendo nos jornais, né, aqui é o Jornal Carioca, essa página é do Jornal Carioca, obviamente do Rio, né, de 1945, e ele vem falar sobre os aspectos do Brasil, território central, a Macapá, observem aqui uma fotografia da Fortaleza, construída em 1772, a portão principal da Fortaleza, essa folha aqui é de 34, ou seja, tem cerca de, essa página tem cerca de uns 80 anos, uns 70 anos, um pouquinho mais, aqui também, ainda de Macapá, trechos da antiga cidade de Macapá, hoje quase que interamente substituída por novas iniciativas do atual governo, porque esses jornais do Rio, todos eles, acabam fazendo, né, mostrando o quanto o Jornal Inúdes promove uma mudança significativa na estrutura da cidade de Macapá, então aqui a construção de Santo Antônio no Jari, uma imagem também, ainda de 1945, e aqui, grande hotel de Macapá na construção, que bonitinho, né, então aqui, também em 1945, então a gente está vendo aqui algumas imagens, já como eu disse, né, a gente está mostrando, a ideia mesmo é mostrar essa proposta de como Macapá acaba chegando aos jornais, aqui é o Fru-Fru, essa é o, a Folha Fru-Fru do Rio, de novembro de 1931, essa página, aqui uma Capá Centinela do Norte, tá, é, Enéas Martins Filho escreve, isso aqui é uma, é, é um texto, é uma prosa que vale a pena ser lida, porque ele vai falar sobre isso, né, e foi assim que na tarde de nove de julho, o combate feroz sangrento, sabe, ele vai falar sobre a expulsão dos franceses, corre os séculos, Macapá tomada, um instante, breve retomada, e vingada, mantém-se firme, erguendo os seus muros de pedra, e os seus canhões de bronze, como desafio altivo das esquinas portuguesas, os lírios dos burbuns, ele vem mostrar, vem fazer esse texto elogioso, que acaba fazendo, inicialmente, uma espécie de narrativa, contando a história, e depois mostrando, a beleza da cidade, o quanto ela está interligada com o resto do Brasil, tudo mais. Também não sei se esse texto já foi publicado além daqui desse jornal, gente, tá? Vai a pena depois pensar, né, como Macapá acaba ganhando essa projeção, e isso é publicado, tanta coisa é publicada nele nesse jornal, acho que esse jornal, vou voltar a dizer, é um jornal de 1931, acho que mais de 90 anos, né, e ele é da página 41 do Jornal Carioca, Fru, Fru. Bem, aí, a gente já já está pensando nessa coisa, aí tem o Cruzeiro do Sul, o Cruzeiro do Sul é um jornal do Acre, tá? E tem nele uma, uma, aqui no finalzinho, o Rio Enfraudas, acho, é uma prosa de ficção, e nessa prosa de ficção ele cita Macapá, tá? Então, é, por isso eu quis trazer, eu não estou trabalhando com Acre agora, né, mas como eu estou trabalhando com a projeção do Macapá em jornais, nesses jornais, a gente tem aqui, tá? Esse Rio Enfraudas é um texto que vai fazer isso, vai projetar, vai falar sobre Macapá, né, também nessa prosa, então vale a pena também ser lida. Ontem, pra gente já finalizar esse momento, ontem eu trabalhei com algumas imagens, aliás, eu mostrei uma imagem de um leitor, eu peguei e falei, já que eu mostrei ontem, eu vou fazer a mesma coisa, né, hoje eu vou mostrar mais algumas imagens, eu mostrei ontem uma imagem de um menininho, né, hoje eu mostrei uma imagem, essa aqui do jornal O Malho, é um jornal do Rio de Janeiro, que era de 12 de junho de 1906, essa imagem, 12 de junho de 1906, tá? Observem que está todo mundo aqui, né, o plano poder, né, aqui na frente, para tirar essa fotografia, para enviar para o jornal O Malho do Rio de Janeiro. E aí a descrição, na cidade de Macapá, estado do Pará, e aí ele precisa dizer que é estado do Pará, porque, na época, existiam duas Macapá, duas cidades, chamadas de Macapá, né, existia Macapá, e aqui do Pará, né, e existia Macapá, que é, acho que de Pernambuco, acho que é chamado de Macaparana, depois vai mudando para Macaparana, mas na época chamavam-se as duas Macapá, então, quando falavam Macapá, precisavam dizer estado do Pará. Então, tem aqui o Monsenhor Frederico Costa, com o Mário na mão, que é esse Monsenhor que está o jornal na mãozinha dele, aqui sentadinho, tendo a seu lado os tenentes coronéis Teodoro Mendes, o intendente é, e José Antônio da Serqueira, o menino do Teodurico, acho que é esse rapazinho aqui, e a Comissão Municipal da Cidade, várias senhoras e outras pessoas gradas, então, aqui é a Fina Flor, né, Macapáense, né, os grados, todos arrumados, né, vem parar a foto, né, para fazer a fotografia, tipo uma fotografia oficial, né, a gente tem aqui o poder religioso, né, o intendente, né, enfim, esse momento aqui de 1906. Na sequência, a gente vai perceber como é que essas coisas mudam, tá, na sequência, eu tenho aqui esse jornal, que é o Mago também, mas é de 17 de novembro de 1928, observem aqui, eu tenho agora, mas despojadamente, mas despreocupadamente, né, mas não agora, mas todo mundo, mas uma família, o senhor José Montorio e família, nossos leitores desimacapá do estado do Pará, aqui é uma família já, ou seja, a gente já vai ver agora, não mais, né, o momento, aquilo ali é o momento em que se reúne toda a sociedade, os mais grados da sociedade para tirar aquela fotografia, aqui não, né, aqui eu estou tendo uma família que está se reunindo para a fotografia, ou seja, já há, nesse momento agora, isso já é um hábito mais comum, né, observem que tem vários leitores, então o que é que ele fala? o Mário nos Estados, então o Mário, que é um jornal carioca, acaba publicando imagens de diversos leitores, então, já é algum tanto quanto mais comum nesse momento. E aí, para finalizar sobre esse, o Amapá, né, eu trago duas últimas imagens, que é do Jornal da Semana, todas duas de 1934, essa aqui, mostrando o Macapá, Santarim e São Joaquim, mas eu gosto muito para a gente ver como ele apresenta o Macapá, né, apresentado aqui, aqui a Pedra do Guindaste, vem para cá, porque a visão está ruim, mas eu tenho ela em uma imagem também maiorzinha, e aqui também é a ressurreição da cidade de Macapá, observem aqui a Fortaleza, né, aqui eu tenho a Ponte Avenida, ele fala aqui que tem 400 metros de extensão e ficará concluída com 462 metros, então, isso é feito em carretons, sobre trilhos, aí vem mostrar várias, o Porto da Cidade, olha o Porto da Cidade de Macapá, isso aqui, além da Pedra do Guindaste, atraca uma grande ponte da menina, a Ponte Avenida, então, aqui, isso aqui é de 1934, 80 anos atrás, essas imagens, então, aqui eu encerro uma paia, e eu vou terminar já falando da pesquisa que a gente tem feito agora, que é essa última pesquisa, que é precisamente do Múcio Javró, aí o queridíssimo Francisco, que é um amigo muito querido, me ligou e falou assim, Valente, eu estou pesquisando também o Javró, e aí a gente, ele me pediu para que eu desse uma atenção também aqui, aí eu vou aproveitar para socializar, tá? Então, aqui é é um jornal, então, a partir de agora, vou repetir, essas imagens que eu trago, a partir de agora, todas as referências ao Mendonça Júnior, né, ao Múcio Javró, que é o que eu estou fazendo agora, que é a pesquisa que a gente está desenvolvendo, que eu conto aí com o apoio do Alain, do Alain, que estudou o Diário de Belém, do Iurgel, que estudou o Diário de Belém, e do Paulo Tarsi, que me cede imagens sempre que preciso. Bem, essa imagem, ela é do Diário de Belém, de 3 de setembro de 1883, e dois, 1882. Eu trago essa imagem porque tem aqui esse romance, chamado, no folhetim, O Romance da Terra, que é um romance do Múcio Javró. Eu não tenho conhecimento, gente, se esse Romance da Terra foi publicado em livro, tá? Na verdade, é muito difícil encontrar dados biográficos sobre o Mendonça Júnior, o professor Paulo Tarsi me cedeu algumas informações, mas, inclusive, eu já aproveito para estender esse pedido. Se alguém tiver mais informações biográficas sobre ele, por favor, né? Por favor, me cedam, porque, para mim, está sendo complicado encontrar informações biográficas de uma Mendonça Júnior. E aqui tem, então, Através do Desconhecido Romance da Terra por Múcio Javró. Então, eu tenho esse romance já, todo ele, né, em jornal, mas eu não sei se foi publicado, como eu disse para vocês, até onde eu sei, até onde eu sabia, né, que eu já vou refazer essa fala, o único livro do Javró publicado era o Crepusculares, né, que eu até escrevi isso, depois eu percebi que eu tinha feito, cometido um erro, porque eu achei essa outra informação que ele escreveu, Rutilações, que eu não sabia disso. Bem, além desse Diário de Belém, além dessa imagem, essa imagem é de 3 de setembro de 82, do Diário de Belém, tem uma outra imagem que eu trago aqui, que é desse jornal cearense, o jornal de Fortaleza, 16 de novembro de 84, tá, e aí, o Marquinhos de Carvalho, que é um autor que eu já comentei sobre ele lá no início do nosso primeiro encontro, que é um autor que algumas histórias literárias até citam sobre ele, ele era, de algum modo, amigo do Javró, porque ele escreve aqui, ele faz um folhetinho original do cearense, ou seja, o Marquinhos de Carvalho escreveu para esse jornal cearense, chamado o folhetinho A Comédia do Amor, A Comédia do Amor, e é dedicado ao Javró, então, ao Múcio Javró, né, então, o Marquinhos de Carvalho vai dedicar esse, essa prosa, né, a prosa de ficção ao Múcio Javró, esse jornal, essa folha que é 16 de novembro de 84, né, e aí a gente sabe, né, que o Mendonça Júnior, ele teve passagem pelo Amapá, onde o maior destaque dele é o Pinzonha, ele teve passagem pelo Pará, como a gente já viu, né, em alguns jornais aí, como inclusive os debates literários, que ele tece no Diário de Belém, que o Alan trabalha, e também teve passagem por Fortaleza, né, que é algo para mim que eu não conhecia. Infelizmente, os números que eu quero, que eu quero de Fortaleza, não, eu não consegui ainda acesso, fui a Fortaleza recente, recente, ainda no início do mês, mas eu não, eu adoeci, né, então eu não pude me dedicar a essa pesquisa, pretendo voltar o mais breve possível para, eu preciso ainda, esse semestre, voltar à Fortaleza para encontrar umas coisinhas que ficou pendente, estão pendentes da minha pesquisa. Bem, aqui, só um minuto, tá, aqui é o anúncio, deixa eu ver onde é que está, porque é muito pequenininho, ah, tá, aqui. Pronto, aqui é o anúncio do Capusculares, o livro dele, tá, deixa eu ver se dá para a gente ler junto. Tá aqui, com esse título, acaba de publicar o anúncio distinto e conterrâneo inspirado por o poeta Múcio Javró, uma coleção de belíssimas poesias que não podemos deixar de recomendá-las aos nossos literários amantes do texto literário, fertilidade de imaginação, bom gosto, sensibilidade e mesmo entusiasmo em certos cantos. Tais são os predicados que revelam os escritos desse nosso distinto conterrâneo. Consagrando a árdua tarefa de preceptor da mocidade, ele mostra amor e dedicação à profissão que abraçou por intervocação no entusiasmo e sublimidade de sentimentos que transpiram em todas as suas poesias que dizem respeito à infância. Apesar do livro ser pouco volumoso devido a uma impressão, ele contém seguramente mais 60 poesias. Acha-se a venda das livrariasas universal, popular livro do ouro ao largo das messeiras. Então, aqui é um anúncio do Prepusculares e aí, como eu disse, Até Onde Eu Sabia era o único livro publicado pelo Javró. Observem que aí, interessantíssimo, até a professora Socorro Pacífico Barbosa fala sobre isso. O quanto, no XIX, alguns pseudônimos viram quase que nome. A gente tem aí quase que o Mendonça Júnior, a gente não lê muito Mendonça Júnior, a gente lê Múcio Javró. Tanto é que na Academia Paraense de Letras, da qual ele faz parte, a gente vê o Múcio Javró também. Bem, aqui é um dilema, é um outro problema que eu tenho que resolver. Começa a sair, vou ampliar de novo, gente, que eu já falei, jornal é isso mesmo. Começa a sair essa revista aqui, em Belém. Essa página aqui que eu estou vendo, ela também é de Belém, ela é de 12 de maio de 1883, página 4. Nessa página, aqui tem Revista Familiar, periódico dedicado a existentíssimas famílias, publicação de domingo, redação principal do doutor Geraldo de Lima e Múcio Javró. Só tem um problema, essa Revista Familiar, ela não está na hemeroteca, ela só tem no Grêmio Literário Português. Então, para eu poder concluir minha pesquisa, eu vou ter que passar um tempo em Belém para achar o que tem na Revista Familiar sobre o Javó, porque lá tem. Eu sei que tem lá, mas ela não está digitalizada também ainda. Aí vai me dar um outro probleminha para resolver. Porque pode ser que eu não posso publicar alguma coisa como se tivesse a maior parte das coisas encontradas, se eu sei que nessa Revista Familiar ele deve ter publicado muita coisa. E aqui é o Correio do Norte e aqui que eu encontrei essa informação que me deixou um tanto quanto. Deixa eu ver se eu acho onde está. Só um minuto. Bem aqui. Mas não foi só essa, tá, gente? Tem várias. Eu encontrei quatro informações sobre essa. Vou mostrar essa por conta do tempo mesmo. Está aqui, ó. Múcio Javró. Rutilações. Coleção de poesias com carta prólogo ao autor pelo presidente do Clube do Dr. Barbosa de Lima. E agora, gente? Como é que eu vou... Onde que está a Rutilações que eu não sabia disso, né? Então, a pesquisa é isso mesmo. Gente, eu acabei de informar numa publicação minha que ele escreveu o único livro que era Crepusculares e depois eu me deparo que ele escreveu também Rutilações. Mas é assim mesmo. E aí, penúltimo, eu tenho aqui o Diário de Belém. Essa página aqui é do Diário de Belém de 22 de junho de 1864. E aí tem uma outra coisa que é interessante aqui pra gente pensar. O que é que esse homem fez da vida dele? Múcio Javró. Pessoas de crédito nos têm informado que esse distinto poeta paraense... Paraense, né, gente? Porque isso aqui é de 84 e a época é capaz de pertencer ao Pará, né? Nosso ilustrado colaborador está escrevendo atualmente um poema carta ao Imperador do Brasil, sua majestade, Imperador do Brasil, sobre a questão dos limites com a guina francesa que deverá sair à luz até os finos do mês de julho próximo. Será mais um mimo aos nossos dignos veitores que brevemente terão os crepusculares, obra do mesmo autor que já se acha em composição. Então, cadê esta carta que descreveu o Imperador do Brasil? É um outro dilema, né? Que a gente vai ter que resolver. E, por último... E aí, eu acho que eu estou deixando o Francisco preocupado, porque o Francisco também está trabalhando com o Javró, né? Aqui eu tenho o Libertador, que é um jornal... Desculpa. Um jornal do Ceará. Essa página do Libertador, ela é de 20 de novembro de 84, tá? E aqui é onde eu tenho dizendo... Deixa eu ver se eu acho onde é que está isso. Pronto, bem aqui. Revista Contemporânea. Publicou-se hoje o primeiro número desse jornal redigido pelos senhores Marquinhos e Carvalho e Múcio Javró e colaborado por diversos escritores. Então, ele publica a Revista Contemporânea, né? É um jornal cearense e eu tenho que encontrar isso porque alguns jornais não estão integralmente na meroteca. Por isso que eu preciso resolver esse probleminha na perseguição da produção desse homem. Eu tenho algumas coisas já sobre ele. Acho que dá para... Aqui eu tenho uma página só sobre ele. Eu tenho aqui uma quantidade de poesias, assim. Uma grande quantidade de coisas do Javró. Só de poesias. Eu tenho notícia de casamento. Eu tenho notícia de falecimento. Eu tenho notícia da posse dele. Eu trouxe algumas coisas aqui, né? Mas eu tenho muito mais coisas além disso. Mas eu preciso de todo modo terminar, né? Concluir isso, tá? Então, era isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Acho que é aqui. Obrigada, queridos Marcos. Aqui, estamos aqui. Estava só um pouquinho preocupado que enquanto você estava falando estava dando pequenos cortes pequenas falhas mas quando você desligou aí a tua câmera ficou só com a imagem ficou mais fácil da gente acompanhar, tá? Antes de dar continuidade antes de dar continuidade eu vi aqui uma pergunta a respeito dos certificados, né? Então, assim, nessa semana os nossos monitores eles vão começar a contabilizar as frequências, tá? Por isso que a gente sempre faz questão de ressaltar assinem a frequência assinem a frequência porque a frequência é um elemento que vai comprovar a participação de vocês. Quando essas frequências estiverem contabilizadas será iniciada a produção dos certificados e esses certificados seriam encaminhados para vocês por via digital, tá certo? Estou só já antecipando isso para que a gente já tenha ciência de como vai ser o funcionamento, tá bom? Bom, mas, Kaline? Kaline? Hoje a gente está com um probleminha de internet, Valente alguns meninos estavam colocando aqui que estava falhando que estava caindo e antes da gente iniciar a gente já estava meio preocupado com relação a isso mas aqui para mim fora uma ou outra falhezinha funcionou normal deu para acompanhar bem Então, acho que ficou bem a gravação deve acontecer bem, né? É, senão a gravação fica bom Eu vou deixar minha câmera desligada justamente para evitar algum problema Josiane Dias ela pergunta qual é o ano do jornal O Comercial que você está apresentando? Deixa eu ver se eu acho aqui Onde está o Comercial? O Comercial que eu fiz umas anotações para eu ver Ah, o Comercial esse ano era de 1900 era uma imagem de 6 de julho de 1900 É aquela imagem O Comercial é um jornal que só tem 3 anos na Meroteca 1991, 1997 e 1900 eu trabalhei pouco com ele O interessante é quando a gente vai analisar esses jornais que é algo com a qual eu sempre 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 me chamo atenção sabe Valente não é a minha área de pesquisa eu sempre faço questão de salientar isso aqui nas entrevistas a gente tem tido essa preocupação de chamar pesquisadores que tem objetos diferentes exatamente para isso para que vocês possam ter ciência de como o campo das letras é abrangente como o campo da literatura é abrangente mas uma coisa que sempre me chamou atenção nesses jornais é a iconografia das propagandas de como as imagens acabam sendo 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 empregadas para essa comunicação e para essa sedução do produto na medida que você foi passando deu para ver algumas e aí quando você passou aquelas fotos aqui do Amapá com todo mundo muito bem vestido todo mundo com as roupas de domingo e aquela foto redondinha eu achei belíssima porque de uma forma ou de outra acaba evocando uma interpretação da época claro balizada no etos balizada no etos aqui do estado estamos como todos sabem no estado do Amapá mas acaba também gerando uma espécie de compreensão do que era importante para aquela população de como aquela imagem da roupa de domingo aquela imagem da família tradicional aquela imagem de prosperidade era necessário ser exibida no jornal por isso valente eu queria te aperrear um pouquinho nessa condição as famílias é comum que tradicionalmente as famílias tenham por exemplo as grandes capitais os cemitérios das famílias mais abastadas economicamente a rua das famílias mais abastadas economicamente como eram essas relações familiares no jornal você tem alguma ciência disso ou seja hoje a família fulano de tal se reuniu para fazer um 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 jantar em comemoração a isso era muito comum essa evocação familiar nesse período era sim é claro né como você disse as famílias mais gradas né mais ilustres fazer essas reuniões e aí você me falando Marcos eu me lembrei de uma uma questão que me chamou muita atenção né aqui Macapá antes da virada do 20 era uma terra de muito descaso né então as 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 pessoas vinham governar tomar conta da região e faziam a justiça com suas próprias mãos né e as pessoas ficavam aqui é desesperadas de certo modo né porque não tinham para quem né pedir ajuda não tinham para quem denunciar criticar aqui ia correr né ação do Estado né o que eles faziam para isso usavam o jornal tá então o jornal servia como denúncia também nesse momento e aí eu me lembrei de duas situações uma primeira delas é de uma de uma mulher que ela casa né e aí ajuda o marido a construir várias várias propriedades ele tem muitas posses e quando ele se se encontra é um tanto quanto bem enriquecido ele se apaixona por uma moça mais novinha e termina a relação com ela e ela então não tem como se sustentar e aí ela escreve para o jornal falando sobre isso se lamentando sobre isso pedindo socorro sobre isso né não tem como se sustentar e ela clama aos jornais né o que é que eu vou fazer porque ela foi se queixar à justiça ao representante da justiça e ele como era amigo do ex-esposo não fez nada e ela se queixa disso essa é uma situação e aí respondendo a você precisamente quanto a essas reuniões né tem uma outra questão que eu acho muito interessante depois se você quiser eu até lhe mando essa notícia um discurso de uma professora uma professora ela recebe na casa dela uns algumas pessoas assim que estavam visitando o Amapá e ela recebe essas pessoas ilustres na casa dela que estão visitando o Amapá e aí ela querendo é muito legal o discurso dela porque ela quer ela faz parte dessa elite mas ela é professora então clama dentro dela né a claro ela está chateada com a situação da educação então ela faz um discurso ao mesmo tempo em que a gente consegue perceber nas entrelinhas algumas pitadas né de chateação dela pela situação que a educação se encontrava eu posso falar para você depois é interessantíssimo deixa eu só verificar direitinho de quando é para poder dar referência certa de quando é esse discurso que eu já não obviamente que eu não vou decorar as datas todas de cabeça mas eu sei mas ele sai esse discurso só para ficar claro bem aqui na constituição do Pará de 23 de fevereiro de 1974 o discurso dessa professora chateadíssima né com a situação que acontece então ela está super chateada ela faz então esse ela recebe as pessoas na casa dela né e depois disso ela faz um discurso e esse discurso dela depois está aqui proferido pela distinta professora de Macapá na noite de Dois do Corrente por ocasião de um chá oferecido por seu digno esposo senhor Antônio Antônio Claro de Farias aos capitãs comendador Cândido Alfredo de Amorim Caldas até frente do Iurgel e Alfredo da Costa Wine tá e aí faz então ela faz o discurso de um canto quanto extenso né e assina como acho que é Maria Augusta de Nova as Farias dia 2 de fevereiro de 84 ela 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 depois que faz ela publica o discurso na Folha do Jornal tá então era comum haver essas reuniões familiares né sim e é interessante você se apropriar desses textos pra ver como é que ela vai tratar disso né como ela vai aos poucos tratar dessas dessas questões ela faz parte de uma elite mas ao mesmo tempo ela tá chateada com a maneira como a elite trata a educação daquele lugar então ela vai acabar mostrando essa indisposição por meio dos escritos dela isso é interessantíssimo de uma forma ou de outra né a gente a gente acaba por estabelecer determinadas relações significativas né porque à medida que você foi falando e dizendo na aula de quarta-feira ficou o homem do canal essa imagem né como se se construísse uma visão reducionista ao autor mas como essas essas relações simbólicas acabam sendo constituídas eu queria puxar um pouquinho agora Valente dessa dessa tua dupla atuação tá como professor que hoje está na Secretaria de Educação e também como pesquisador existe dentro da Secretaria de Educação algum projeto algum programa porque o projeto ele é transitório o programa ele é maior né algum projeto algum programa que tem buscado trabalhar a memória do estado do Amapá isso gente aqui eu me perdoe eu me perdoe eu estar sendo mais direcionado no que tange ao aspecto geográfico mas é onde é onde ele trabalha né seria seria impossível ele falar sobre o Roraima sobre o Acre então eu peço desculpas a vocês que estão nos assistindo de outros estados mas é só para ter uma ideia de se há dentro da da instituição né se há essa institucionalização melhor dizendo de atenção à memória do nosso estado escutei bem mas eu não sei se a minha internet eu sei a sua mas eu parece travando para mim deu uma travadinha para mim que é a tua imagem né a minha pergunta a minha pergunta ela vai começar tá ótimo entendi bem assim eu acho que a cultura está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido realmente eu não conheço tá eu trabalho com a eu trabalho vinculado eu trabalho ao programa para saber se é uma parte eu trabalho como outro é não sei se há algum tipo do estado realmente não sei não sei se há como você diz alguma essa memória não sei dizer para você mesmo não é algo que eu conheça tá não sei se alguém tem feito hoje não sua internet está falhando demais muito é eu não não mas agora do início eu dei minha apresentação não 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 nessa apresentação nessa resposta que você está falando agora pronto a imagem travou e ficou muito picotado o som eu estou dizendo assim Marcos que eu não conheço se há algum programa algum projeto né porque na Secretaria de Educação eu trabalho dentro do programa Criança Fibetizada que é um programa voltado né para trabalhar precisamente com a questão da fibetização do estado não sei se dentro do pessoal da cultura a ser feito algum projeto pela Secretaria de Cultura destinado a recuperar a questão da memória e identidade da do APA não sei dizer mesmo viu não conheço perfeito perfeito Aline já vi que eu estava olhando acho que não há mais perguntas mas há comentários trata vamos ler um pouquinho até para que não fique esse diálogo aqui somente entre mim e Valente vamos dar um espaço para mais vozes por favor vamos sim enquanto a Kaline pega essas 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 mensagens Valente eu queria aproveitar para registrar a presença de nossos dois colegas professora Fernanda estava conosco a professora e o Gelo também estavam conosco e estavam traçando os elogios para a tua aula ah querido inclusive eu peço socorro desde vez em quando quando me enrolo com o Pinzonha eu já tenho publicações sobre o Pinzonha ele trabalhou com o Pinzonha muito antes de mim e se dedica a literatura para esse há muito mais tempo que eu então ele tem esse trabalho e aí eu pergunto ele já publicou sobre isso o Pinzonha também foi trabalhado por outros estudiosos então eu conheço o Pinzonha comecei a conhecer o Pinzonha pela bioteca e na bioteca só tinha quatro números então eu me dediquei a esses quatro números li, analisei pensei depois que o Paulo Tarso me cedeu alguns outros números que eu pude me apropriar melhor que eu pude ler melhor e comecei a organizar mas aí Marcos vem uma questão que é aquilo que você falou ontem a dificuldade que a gente tem com os registros muitas imagens do Pinzonha já estão todas desgastadas páginas cortadas e tem páginas cortadas de textos literários do Javro ou seja aquele texto ali eu não vou conseguir mais então quando a gente conseguir publicar essa pesquisa a gente não vai conseguir publicar muita coisa porque tem imagens cortadas de texto que a gente não tem mais acesso pelo menos nessas imagens então acho que a gente não encontra mais algumas coisas se perderam em virtude daquilo que a gente estava falando não foi registrada então se perde muita coisa a minha lâmpada caiu é por isso façam façam de conta que vocês não viram essa cena tá Kaline se puder editar e cortar da gravação essa minha essa minha cena de vídeo cacetada por favor corta me socorre porque é um engraçado mas vai Kaline fica contigo Aldenis Santos diz que quando visitou o arquivo público do Pará ele adorou o local para realizar leituras e também comenta que ele aconselha a visitar o arquivo público do Pará obrigado já tá até anotado Fernanda diz trabalho sempre maravilhoso professor Valente o professor Eugel diz o trabalho do Valente sobre a presença do Amapá nos jornais eu acredito que seja com fins seculares é muito valioso Leila Prata dos Santos essas informações são muito importantes na construção de uma possível antologia poética ou narrativa de autores amapaenses professor Valente se eu quiser comentar logo quando eu terminar você pode ficar à vontade tá a outra pode continuar não continue que depois eu fecho certo a Leila também diz servindo que os jornais servem de material didático para as nossas escolas uma vez que não temos fontes de pesquisa para nossas aulas de literatura nas escolas Adriana diz Paulo Tarça é uma referência importante nos estudos da literatura amapaense e a Jaciele diz que essas denúncias pedidos de socorro também aparecem de forma indireta implicitamente esse trabalho com a linguagem é maravilhoso antes de você seguir eu queria aproveitar também o ensejo para falar um pouco do Paulo o Paulo além de um escritor maravilhoso de um autor a qual eu muito admiro acho que ele tem um texto muito primoroso muito agradável de ser lido também é alguém que tem uma atuação política uma atuação pedagógica até para a literatura amapaense que deve sim ser registrada aqui para as nossas aulas que deve sim fazer parte das nossas discussões Paulo eu não sei se você está nos assistindo neste momento porque o Paulo também é nosso aluno ele também está inscrito Valente eu não sei se você está inscrito aqui se está presente mas de público eu falo com certeza no nome do Valente no nome do Eugênio no nome de todos os outros pesquisadores trabalham literatura a professora Osimene Maneca professora Ana Paula que em nome de todos aqueles que pesquisam a literatura amapaense muito obrigado meu amigo muito obrigado a sua atuação tem nos ajudado bastante a trabalhar a memória a cultura do nosso estado então aproveito que está gravando para que isso fique registrado também tá bom e a culpa já quebrou Valente você estava tão feliz com essa lâmpada tão feliz com essa lâmpada gente me desculpa antes de começar o nosso curso eu estava brincando com o Valente que eu estava animado porque eu tinha comprado uma lâmpada de youtuber estava me sentindo o máximo e a lâmpada quebrou estava até um blogueiro bem eu quero acho que foi a fala da Leira que fala dessa necessidade de antologia e é isso mesmo tá como eu disse lá no início do nosso encontro na quarta-feira a proposta mesmo do curso além de dar essa visibilidade que até o Franco Lintáfora como eu fiz a introdução começa a partir dessa dessa visibilidade por mais que com outros intuitos mas além da visibilidade nossa a gente pretende mesmo que o curso traga novas pesquisas que o curso promova novos olhares promova novas pesquisas eu sempre disse isso que eu vou guardando jornal eu pesquisei esse jornal eu guardo essas páginas porque pode ser que um dia eu precise mas eu sei que eu não vou escrever sobre isso porque eu não tenho tempo eu tenho outras coisas para fazer agora eu vou para o Mendonça Júnior depois eu vou voltar para o Machado eu tenho as coisas organizadas assim na minha vida então tem coisas que precisam alguém se dedicar então a minha proposta mesmo nesses dois dias precisamente quinta e sexta de trabalhar com imagens de jornais é para isso também para a gente poder olhar poder incentivar poder pensar olha gente alguém pode estudar essa autora eu não vou estudar se alguém quiser imagens eu tenho pode pesquisar mais coisas olha alguém vai estudar isso alguém tem interesse como eu disse como eu disse a professora Fernanda o professor Marcos Paula a professora Rosilei o Urgel enfim todo mundo aqui orienta a trabalho de graduação por que não trabalhar o jornal jornal é incrível para trabalhar Nathalie estava eu lembro que a Nathalie um tempo desse estava orientando um trabalho em jornal das famílias ela me falou olha eu estou orientando um trabalho em jornal das famílias que tu trabalhar eu fiquei muito feliz alguém está trabalhando em jornal a gente tem agora um pessoal novo mas de todo modo a gente ainda tem poucos pesquisadores que trabalham em jornal e cada vez mais ainda é um número pequeno de trabalhos de jornais fora daqui das grandes das grandes cidades por exemplo no 19 a gente tem grandes potências como Recife a gente tem uma potência que é Salvador Rio São Paulo claro e tem também Belém Belém uma potência no 19 com jornal muito jornal acontecendo até publicações que saem em Belém não saem no Rio por conta da proximidade entre Belém e Portugal que era muito intensa então tem muitos autores portugueses que publicam nos jornais paraenses isso é incrível a gente pensar que autores de Portugal publicavam textos inéditos nos jornais do Pará então isso é ótimo é um trabalho que Lucilena desenvolve que Márcia desenvolve alunos da professora Germana que pesquisaram bastante sobre isso mas e eu acho incrível mas o Amapá também precisa de outros de registros acerca disso como a gente viu a gente tem um trânsito entre intenso entre Amapá Cametá essas cidades do Pará que acabam tendo essa circulação toda e precisa que alguém faça isso então quando eu pensei em desenhar disciplina o desenho da disciplina eu sei que a gente fala de narrativa literária contemporânea mas eu não trabalho dentro da tríade do do Cândido de autor leitor de texto autor leitor eu trabalho para eu trabalho dentro do literário eu trabalho para além da tríade do Cândido eu trabalho também pensando no editor pensando em todos esses personagens que fazem parte disso eu tenho que pensar no ilustrador no tradutor eu me lembro que eu me lembro que muita gente escrevia para o Machado pedindo para ser tradutor do Garnier e o Machado escrevia isso é muito interessante pensar nisso então esses outros personagens fazem parte do circuito literário então eu não posso esquecê-los de maneira nenhuma então para mim que trabalho com jornal trabalho com a circulação literária é super importante a produção do texto por onde ele é veiculado o suporte por onde ele é veiculado que no caso é o jornal que eu trabalho e a recepção desse texto que é o leitor então a recepção do texto como é que ele vai chegar a acesso poxa como é que esse jornal chega ele vai chegar o jornal que vem lá do Rio como é que o texto vem do Rio chegando até o leitor em Macapá como é que esse jornal vai chegar como é que essa essa narrativa literária chega hoje e vai chegar a continuação dela só daqui a um mês para o leitor como é que o leitor vai estabelecer esse vínculo na cabeça dele dessa narrativa então são preocupações que me interessam na recepção do texto literário por onde ele circula a produção então quando eu estudo por exemplo que eu trabalho com fontes primárias me interessa o jornal me interessa a carta me interessa testamento me interessa a primeira edição tudo isso me interessa então eu quando por exemplo na aula de segunda-feira no encontro de quarta desculpa gente no encontro de quarta-feira quando eu for trabalhar com o Luiz com o Inglês de Souza vocês vão ver isso que eu não quero trabalhar com aquilo que não estou dizendo não estou desmerecendo o trabalho de ninguém eu acho incrível mas o meu trabalho vai por um outro ângulo eu trabalho com a produção do texto literário com a circulação do texto literário com a recepção do texto literário então me interessa mesmo isso como é que esse texto circulou me interessa como foi que ele chegou na mão do leitor qual o impacto que ele deve ter tido na mente do leitor porque assim gente um editor quando escreve quando ele publica um jornal claro que ele publica um texto ele vai colocar um texto no jornal que vai ser interessante para o leitor claro ele precisa garantir um público dele isso é um fato ele precisa garantir um público senão ele não ia escrever aquele texto para aquilo ali exemplo claro é o Memórias Postas do Machado que publica no jornal no Diário de Pernambuco e não termina de publicar porque a gente sabe que o Memórias Postas de Machado não é um texto fácil é um texto fechado é um texto hermético os próprios amigos do Machado escreveram dizendo para ele que não entenderam o texto então quando o Diário de Pernambuco publica o texto dele ele não termina chega até o processo no capítulo e termina não conclui a publicação porque com certeza não agradou o público então se o texto que a gente tem é ambientado em Macapá é publicado no Jornal do Rio e é publicado e finalizado lá em jornais que é o texto que a gente estava trabalhando agora é publicado e finalizado chega até o final em várias edições é porque fez sucesso é porque se manteve então se faz se manteve isso é importante como eu disse ainda há pouco depois que o Macapá acaba ficando o nome Macapá acaba sendo bastante veiculado que vira charada vira nome de rua vira nome de doce vira nome de loja começa esse interesse maior então aí me interessa pensar nisso então aí a narrativa literária pode se dar pode trazer uma ambientação em Macapá então eu acho que o trabalho com o texto literário eu não posso pensar no texto apenas pelo texto para além dessa visão do estruturalismo do formalismo eu preciso pensar para além desse mundo eu preciso pensar em que o texto literário mesmo ele tem um público e dentro desse público se ele está sendo publicado no jornal e ele está permanecendo nessa publicação é claro porque alguém compra alguém tem interesse e isso vale muito a pena pensar a gente não pode desprezar de modo nenhum o leitor do XIX é um leitor muito já disse isso antes eu vou repetir é um leitor muito instruído inclusive instruído ele passou por anos no colégio Pedro II ele sai muitas vezes muitos dos leitores e dos escritores que escreveram no XIX são leitores que são eles recebem titulação de bacharel em letras como o Roberto Assis comprova no Império da Eloquência então quando ele escreve quando ele se forma com o bacharel em letras eles não são leitores não é qualquer leitor é um leitor com formação em oratória é um leitor com formação em eloquência é um leitor que tem conhecimento disso como a fonte subterrânea que eu falei na quarta-feira também mostra isso os detalhes que eles conhecem então esse cuidado com o texto e com a atenção do leitor que muitas vezes inclusive no Desenvolv é comum isso o leitor escrever para o jornal comentando o texto que ele leu dizendo que ele gostou ou não do texto dizendo que ele não quer que aquela personagem faça mais isso muitas vezes ele escreve dizendo que essa personagem não é ela não tem um comportamento adequado ele vai criticar o comportamento olha o senhor só para citar um exemplo olha o senhor olha a hora do José de Lencar olha a mudança de tom de tom de estrutura que o livro acaba recebendo a gente sempre fala hoje desculpa interromper eu acabei te interrompendo Valente mas a gente sempre fala hoje dessa velocidade da resposta e tudo mais mas no 19 essa literatura nos jornais acabou gerando formas diferentes de construir o texto e de dialogar e de dialogar através do texto com o leitor porque como você está dizendo o leitor respondia o leitor se sentia no direito de participar sim isso mesmo e aí você cita o Senhor que é um livro que eu adoro do Alencar e é isso mesmo o que acontece a gente tem ali a Aurélia Camargo ferida nos seus brilhos porque o Fernando Seixas atrofa por Adelaide Amaral então quando o Fernando Seixas troca a Aurélia por Adelaide Amaral e aí ela então engole o orgulho e espera a noite de núpcias para poder dizer você se deixou vender eu comprei e ela tem uma frase que eu adoro foi barato não se fez valer eu adoro a frase da Aurélia Camargo e ela mostrando a indignação dela por Fernando Seixas por ter trocado por Adelaide trocado a Aurélia Camargo por Adelaide Amaral então dentro dessa dessa narrativa e aí eu gosto lembrando que o Antônio Cândido também trabalha com esse texto com esse texto a análise dele é incrível para mostrar essa questão da crítica da questão da sociedade da importância da sociedade então a gente parte isso é muito legal pensar como a história da literatura a crítica literária começa a pensar começa a se modificar não estuda mais o texto pelo texto mas pensar na questão da relação da sociedade com o texto literário e isso também movimenta a gente que estuda com a sociedade que estuda pensar então muitas vezes quando a gente vai trabalhar com jornal a gente não lê o jornal mas eu sempre digo não leia o jornal faça um trabalho de jornal com o tempo para que você veja as outras páginas às vezes você vê uma questão uma sessão ali que fala de teatro você consegue se ambientar no que está acontecendo naquela sociedade consegue ver o que aquela sociedade estava lendo o que aquela sociedade estava discutindo o que aquela sociedade estava pensando começa a ter uma noção maior o jornal te dá isso te abre uma porta para você visitar as nuances daquela sociedade diariamente e isso é muito legal pensar o que estava acontecendo ali o que estava rolando naquele momento quais eram os dilemas que aconteciam qual era a ideia a representação que aparecia dentro de um texto literário se o texto faz sucesso de algum modo ele impacta na sociedade é um pacto ou um impacto ou ele faz um pacto ou um impacto com a sociedade mas ele não é à toa ele se mantém de algum modo e aí isso é o que o Iauss fala vale a pena pensar por aí dentro da estética da recepção e para ele se manter para não ser uma literatura comercial de pouca monta ele precisa de fato ter essa relação impactar ou se pactuar com a sociedade de algum modo acho que eu acabei me estendendo amigo me desculpe não não eu repito aqui a fala de muitos que escreveram aqui é muito bom ouvir você falar porque a riqueza de material que você tem e a forma como você dialoga com esse material é uma aula no sentido lato do termo realmente é algo muito importante repito é assim claro que aqui nós estamos trazendo professores diferentes mas todos aqueles que estão vindo para cá eles são pesquisadores eu acho que o mais interessante é isso além de o compromisso dos nossos colegas com a pesquisa é algo muito é muito importante para o desenvolvimento desse trabalho porque afinal de contas não dá para você ser professor de dois três textos e achar que aqueles dois três textos que você possui serão suficientes para o desenvolvimento de todas as situações de aprendizagem que serão que vão se apresentar para você então é necessário que você pesquise é necessário que você estude e as linhas de pesquisa que os colegas têm apresentado as relações metodológicas teórico-metodológicas que os colegas têm sido apresentados durante esse curso serve de um aprendizado eu repito sempre hoje nós temos um mestrado no estado do Amapá com uma linha específica muito interessante que dialoga diretamente com esse curso então assim é muito comum a gente você me perdoe nossa conversa foi pessoal mas eu vou externalizar aqui é muito comum colegas ex-alunos amigos chegassem Marcos me ajuda aqui como é que vai o mestrado o que é que eu pesquiso Valente me ajuda aqui o que é que eu estudo no mestrado e tudo mais então a gente está trazendo esse Literaturas do Norte com essas pegadas diferentes com essas vozes diferentes com essas teorias e métodos diferentes acabam tendo um papel social muito grande também para quem quer ser pesquisador bom Valente são 8h15 nosso horário estamos no eixo a gente não está ultrapassando o horário mas se você quiser continuar sinta-se livre eu só queria fazer um pequeno adendo eu falei no começo e vou repetir o edital foi publicado da segunda turma do Literaturas do Norte vocês que já estão cursando o Literaturas do Norte que tiverem interesse de se matricular de novo de participar da segunda turma pode se inscrever pode se matricular os conteúdos que vão ser trabalhados na segunda turma não serão os mesmos conteúdos da primeira turma não se preocupe não vai haver choque não vai haver repetição das nossas discussões então se vocês quiserem está aberto o convite dia primeiro começaremos as nossas inscrições e para os professores que aqui estão também aviso que saiu o edital DAD para professores e tutores então se alguém tiver interessado também visita o site que vai que vai ter muita coisa lá para vocês procurarem tá bom bom a gente vai valente eu passo para você tá para que você fale e se sinta feliz me faltou o termo agora e sinta-se me faltou o termo bom o que é que eu estou querendo dizer desculpe o que é que eu estou querendo dizer a fala é sua tá sinta-se à vontade para fazer os agradecimentos anunciar quem são os teus convidados da próxima semana enfim né o sexto é teu obrigado querido eu aproveitar para fazer primeiro um vou vou ratificar essa sua fala dizendo o seguinte que eu concordo muito com quando você diz que os olhares são diferentes né de cada um de nós a cada um de nós tem uma pesquisa muito diferenciada eu assisti as aulas só assisto as aulas gravadas por coisa do tempo mesmo né eu assisti as aulas gravadas da Rosilene uma queridíssima amiga eu fiquei encantadíssima pelo trabalho né é um trabalho incrível e eu quando ela começou com aquele vídeo eu falei assim isso vai dar muito certo isso é um trabalho muito legal né e a Rosilene tem uma sensibilidade muito grande né para o trabalho que ela desenvolve para a Ribeirinha assistir a aula adorei a aula da Rosilene aproveitar também para a aula da Fernanda que é um trabalho tão legal trabalhando com as crônicas de viajantes né e olha eu nem sabia que muita coisa meu Deus tem viajante e eu nem sabia isso me existiu né ali é um trabalho incrível que é feito eu acho que vale muito a pena a gente perceber o quanto a área é gigante tanta coisa para se descobrir e a gente precisa perceber essa grande cidade de trabalho do outro né eu assisti a aula da professora Mariana fazendo uma leitura de Dalsídio tão bonita né eu adoro Dalsídio Jurandir eu achei incrível que ela parou para ler o texto do Dalsídio que a gente vai trabalhar também né é claro mas é isso mesmo eu achei muito pontual né entre outras leituras porque eu gosto muito dele mas assim essa 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 variedade essa diversidade daquilo que a gente pesquisa do olhar feito né que a gente se debruça sobre ele é muito ao mesmo tempo muito individual muito particular mas tem a cara de cada um de nós que se debruça sobre isso eu sempre digo assim é eu tenho outros colegas que trabalham com jornal como o Alan como o Alex como enfim vários outros e cada um deles a gente olha para um jornal de maneira diferente né e olha para isso e e observa alguma coisa e traz algo de novo e isso vale muito a pena pensar então eu acho que é isso né primeiro mostrar para agradecer né por essa por essa possibilidade mesmo que a gente possa externar um pouco da gente na nossa pesquisa esse esse esses dois encontros de quinta e sexta eu parei mesmo para ver jornal para potencializar como eu disse antes futuras pesquisas futuras propostas de quem queira se lançar por esse por esse viés né dentro da literatura da circulação literária que eu que eu adoraria né que também alguém né se avançasse sobre isso é um trabalho que pode dizer que é cansativo mas ele tem um resultado primoroso né que vale muito a pena vale muito a pena fazer é também dizer que na próxima na próxima semana eu paro para falar agora sobre os autores e como eu disse desde o início sempre é um recorte né gente a gente não tem como né falando de narrativa literária contemporânea é um mundo de coisa né então a gente já citou algumas coisas agora né no início né mas aí para né para se tal o Lourenço Amazonas para se tal o Euclides né Alberto Rangia mas assim né tem um monte de coisa pela frente então eu vou me dedicar alguns do XIX Arquíde Carvalho Podendo de Brito Inglês de Souza aí a gente vai também trabalhar um pouquinho com o Dalsídio que é o Ciclo do Extremo Norte e aí vou trazer um convidado para falar de Dalsídio que leu e trabalha com o Dalsídio há 10 anos trabalhando com o Dalsídio trabalhou com o Dalsídio tanto em prosa quanto com o Ciclo do Extremo Norte quanto com a crítica nos jornais do Dalsídio né tanto no mestrado quanto no doutorado desde a graduação de trabalhar com o Dalsídio e também né depois disso eu vou trazer uma autora que eu adoro mas eu vou deixar para falar sobre ela depois né que eu não sei se muita gente conhece mas eu já recomendo vou recomendar a leitura da obra dela lá na sexta-feira eu quero encerrar com ela né que é uma uma autora dessa desse momento ainda da dos primeiros anos do século XX tá e aí como eu disse né é um repórter então eu vou ficar devendo depois do Dalsídio né dentro da dos autores que tem mais projeção né a gente tem Márcio Souza aí depois mas eu não não tenho não tenho essa essa esse tempo nem tenho esse interesse agora de tratar sobre isso né quero muito mais trabalhar com com outras propostas depois tá eu quero trabalhar depois na segunda edição do curso aí eu penso em trabalhar outros autores mas eu sempre quero trabalhar com coisas mais desconhecidas tá que eu acho que é mais legal trazer a baila e propor uma discussão mais nova né então é é a proposta sempre que eu penso assim que tem coisas mais pra ser discutidas então bora pra isso tá era isso Marcos obrigado viu querido pela oportunidade né pela parceria né e pela cumplicidade que é o que é mais importante Obrigado meu amigo Obrigado Obrigado Gente eu queria agradecer a todos vocês acho que a gente tá quase chegando ao final do curso né Valente são 180 horas parando pra pensar toda quarta quinta e sexta então assim o compromisso de todos vocês que estão nos assistindo seja essa aula ao vivo seja essa aula seja com as aulas gravadas que estão trocando ideias conosco que estão aqui eu acho que isso muito bonito né então o compromisso também dos nossos monitores aqui representado na sala pela Kaline mas o Gabriel tá na outra sala hoje também e além dos dois nós ainda temos a Ariane nós ainda temos o Gabriel que também também está com Covid o nosso técnico e claro os nossos colegas professores aqui representado pelo professor Waldir Valente gente eu tô muito feliz muito feliz eu queria de novo aproveitando que está gravando externalizar a minha admiração por tudo isso que tá acontecendo a segunda edição tá chegando a segunda edição tá chegando a gente já começou a preparar a segunda edição o edital já tá aberto participem vem continuar conosco tá gente beijo grande bom descanso pra vocês sextou em casa por favor afinal de contas nossos números não estão bons tá Covid tá por aí então sextou em casa tá vão ler vão estudar vão assistir a Netflix a Prime Video qualquer outra dessas tá fiquem com seus queridos fiquem com as pessoas que vocês amam e na pior das hipóteses fica mandando um WhatsApp para os amigos troca ideia tá mas fiquem em casa se protejam beijo violente beijo meus monitores e beijo pra todos vocês também tchau tchau até quarta abração fiquem bem